Começando mais um João Kleber Show desse domingo! Olha aqui a Bianca comigo! Olha essa caneca! Quem é que vai ganhar a caneca do João Kleber Show? Quem é? É, é o seguinte, tem que assistir todas as pegadinhas! Quero saber quem é que vai ganhar! Só tem pegadinha, né? Você vai se divertir muito nesse domingo! Vamo ri, vamo ri, vamo ri! Tacaêêêêêêêê! Fala, João Kleber! Fala, Dônia! Tá triste, meu? Que que houve? Dente do siso! Ué? Dói, hein? É? Aperta o play aí! Dente do siso? Eu sei que foi no detista, então... Foi nada, meu! É um cara de pau! Cês vão ver o que o Toninho vai protesta... Leaza... Essa pegadinha é bem bolada, hein? Vamo ri, vamo ri! Vamo ri, vamo ri! Vamo não ri, vamo ri, vel madre! A a a a a a a Não, eu sei que tá doendo! Vous tão lá no seu mu barriers, ''vê'' Eu não sei te interrompatia, né? Mas o 고 Soul não é... É um bicho bravo. Dói o dente do siso demais, velho. Eita, porra. Ô, o que foi isso aí? Dente do siso dói, né, velho? Dente, sei. Que dói demais. Ô, que **** é isso aqui, ó. Tá me tirando? Calma, vida. Vida não. Peraí, você pega aí. Pega, neném. Vai funcionar. Meu dedo. Eu fiquei sefumbado atrás de outra pensão do quê? É dor de dente, bebê. Dor de dente e uma óculos. Calma, ****. Oxi. Não sei. Ah, não tá doendo. Tá doendo. Oi, João. Oi, Lina. Tudo bem? Verão, calor. Nada melhor que passear com um cachorrinho no parque, não é mesmo? É? Aperta o play. Aperta o play. Aperta o play. Oi, tudo bem? Oi. Oi, tudo bem? Vai afrontar pegadinha ineta no John Cleber Show desse domingo. Vamos rir, vamos rir. É macho? É macho. Nossa. E esse cachorrão tem telefone? Não, não tem. Não, não tem. Eu quero o telefone pra cruzar com a minha cadelinha, minha cachorrinha. Não, mas ele não cruza não. Ele é castrado já. Calma. Você toca nele. Ele é casado. Calma. 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 Você gosta desse tipo de mulher? Sai fora. Calma. Calma. Que que é isso? Calma. Calma. Ah, deixa ele dar o telefone. Não, sai. Olha que... Você tá louca. Calma. 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 Aí! Você tá trocando? Que que... Fala, João Kleber! Fala, Tony! Tranquilidade? Tranquilo. Entrei pro ramo de viagem agora. Ah, é? E os concorrentes estão daquele jeito. É? Aperta o play. Ah, moleque! Plataforma 4 é Litoral Norte, hein? Você viaja, rapaz! Tá saindo aí, hein? Litoral Norte! Olha o que esse doido vai aprontar na rua, pegadinha, né? Tá no João Kleber Show? Vamos rir, vamos rir! Vitoral Norte saindo aí, hein? Plataforma 4 aí, vinte conto! Bora! Boa viagem! O que é isso aí, meu amigão? Praia de nudismo! Praia de nudismo! Tá, rapaz! Não, mano, é praia de nudismo! Tira a roupa aí! Vai aí, mano! Eu vou... Pera, pera! Deixa eu explicar pra você! É praia de nudismo, mano! Não, não é assim não! Você quer o dinheiro de volta? É o dinheiro! Calma, calma! Deixa pra mão! Quanto que é de cada um? Bem bolada, bem bolada, bem bolada! Tá chovendo em São Paulo, mas no Litoral não! Bora! Tá saindo agora! Litoral Norte, vinte reais! Levar a patroa pra dar uma... Passear, né? Passear, né? Litoral Norte, hein? Boa viagem pra vocês! Divirtam-se lá, tá bom? Pode ir lá! Você tá louco? Ahhhh! Hã? Tá louco? Calma aí! Deixa eu te explicar, hein? Eles vão pra praia de nudismo! Aí, entra aí com eles! Calma! Vou devolver! Entra aí, mano! Pera aí, tá bom! Você quer o dinheiro? Toma aí, mano! Pega o dinheiro aí! Você não quer ir? Vem aqui, você não quer não? Vem bolada, vem bolada! E aí? Oi, João! Oi, Marília! Hoje eu vou apresentar um método revolucionário! Toda mulher vai gostar! Confiram aí! Oi, boa tarde! Tudo bom? Essa aí doidinha! Marília, tudo bom? Você envolveu o que essa doida vai fazer? Já conhece o procedimento? Pegadinha! Neta no Joclaber Show! Vamos rir! Vamos rir! É um procedimento bem prático... Rápido também! A gente quer mulher, a gente quer isso, não é praticidade! Tem que ser rápido, né? Sim! Pode colocar as mãozinhas, é muito rápido! O procedimento é rapidinho! Pô! 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 Você tá louca! Olha o que você tá fazendo! Praticidade, amor! Você é louca! Não, amor! Você não gostou o que da cor? Nossa, eu vou atrapalhar! Olha o que você fez! Ah, mas tá tão lindo! Olha essa dessa aqui! Mas você não viu? Promoção! Praticidade! Praticidade! Não, amor! A tendência, eu tô usando agora isso! Você é doida! Não, tá lindo! 10 reais! Não! Não! Que isso! Fala, João Kleber! Fala, Clodoaldo! Beleza, tranquilidade? Beleza! Cara, depois de uma manhã inteira de trabalho, meu irmão... Quem é que não quer comer à vontade, né, João? É! É! Se liga na surpresa! Vem! Surpresa! Surpresa com vocês é só roubada, meu! É! Olha o que eles vão aprontar! Pegue a dignita no João Kleber Show desse domingo! Vamos rir! Vamos rir! Vamos rir! É! Coma com abundância por 10 reais! Mas o que que é? Então, vem um prato de salada, né? Não! E... Muita carne, cara! Bastante carne! Nossa, rapaz! Você não vai se arrepender! Você tá no lugar certo! Tá bom pra beber? Vocês vão querer o quê? Pode ser um refrigerante com bastante peso! Refrigerante! Vou querer o mesmo também! Mesma coisa? Refrigerante? Um minutinho, por gentileza! Tá bom! Irmãozinho! Tudo bem? É muita abundância! Tá ok! Aproveita! Oi! Tudo bem? Com licença! Oi! Me solicitaram pra... Coma com abundância? Sim! Tá aí! E... Cadê a carne? Aqui, amiga! Dica! Que amor�о é essa? É o que isso? Tudo bom, pessoal? Vocês têm uma preferência? Vão querer hoje a promoção do dia? Coma com abundância por 10 reais. Pode ser, pode ser. Pode ser? Por 10 reais. Melhor. Comer com abundância. Com abundância. Então, vem um prato de salada e a carne, ela vem com muita abundância mesmo, tá? Coisa rica, sem miséria, tá? Carne boa. Carne boa. Só um minutinho, por gentileza. Obrigado. Obrigado. Eu vou comer carne pra caramba, você tá abundância. Eu também, abundância é muita carne. Com abundância, aí, por apenas 10 reais, então sei. Marcos, vem, fez o que pediu? Foi igual, foi. Foi. Com abundância, né? Isso, você tá com abundância? É com abundância, ó. Ah, filha da mãe. Para. Para de olhar. Você não vai olhar pro rosto, não vai olhar. Para, sai daqui. Sai daqui. É, isso não é pra olhar. Não, olha, não é. Para de olhar. Tira esse óculos. Meu, que ótimo. Tira esse óculos. Tira esse óculos dele. Vamos lá, vamos lá. Bora, 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 bora. Não quero comer, não quero comer. Sai. Oi, João. Oi, Paloma. Diga, minha querida. João, eu tô promovendo um novo empreendimento aqui no bairro. E você acredita que eu já reconheci até uns clientes antigos? Mas roda aí que você vai entender. Não, 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 não. Essa dúvida vai fazer a gente... Olá, tudo bem? Vocês vão ver, vocês vão rir muito. Pegadinha nessa no choclá. Show, vamos rir, vamos rir. É rapidinho. A gente tá abrindo empreendimento aqui na região. Ah, empreendimento? Isso. Sobre lazer, né? Você é casada, não? Eu tô casada. Eu acho que seu marido também vai gostar. Depois você pode chamar ele pra mim? Oi, Ju. Oi. Vem cá, rapidinho. Aqui no bairro, você sabe se tem bastante empresários, pessoas de poder... Algum. Vem cá, amor, eu tô falando com você. Nossa, eu não acredito, Barba. Você sumiu. Tudo bem? Quanto tempo? Eu te conheço. E aí, Barba, nossa. Então, que a gente tá abrindo uma boate aqui... Abrindo não, que ele já é cliente antigo nosso. A gente tá abrindo uma boate aqui na avenida... E a gente... O afelidinho dele lá... Meu, as meninas... As meninas tão tudo pertinho de você, elas vão adorar de saber que... Não, peraí. Não, peraí. Não, é... Seu marido, o cliente antigo lá da casa. Eu não conheço essa mulher aqui, não. Pode ir embora. Quem vai de quarta na boate é ele, não sou eu. Não fica na porta da minha casa aqui, não. Pode ir embora. Ô, Barba, não fala assim comigo, não, Barba. Calma aí, calma aí. Moça, casal, deixa eu fazer uma pesquisa aqui com vocês, rapidinho? É que a gente tá abrindo empreendimento aqui na região... E eu tô fazendo uma pesquisa pra saber como tá os clientes, tudo, né? Conhecer o pessoal do bairro. E o que que seria o presidente? Ora, ora! Se não é o chocolate, tudo bem? Quanto tempo! Chocolate? É uma casa no... É uma... É uma boate aqui que a gente tá. Boate? Então, olha, o chocolate tá boate? É isso, Marcos? É isso que você tá? Não! Não! O que é isso que você tá? Ô! Achei! É uma... Não! Ô, peraí! Calma aí! Ele é cliente nosso, antigo! Peraí! Ô, chocolate! Fala, João Kleber! Fala, Tony! Tranquilidade! Pelê! Ensinei uma promoção pro patrão aqui ganhar dinheiro. Será que ele vai ganhar? Como? Aperta o play! Ah, moleque! Tony, tu é doido! Olha o que esse doido tá fazendo! Na compra de uma pizza ganha uma doce! Certo! Tá? E... Tem preferência de sabor? Qual o que é? Calabresa! Ah, de calabresa! Sinta-se à vontade, tá bom? Obrigado! Fique à vontade aí, tá bom? Obrigado! Divirta-se! Tudo bem? O que você me levasse aqui pra... Pra viagem? Tá bom! E traz a... A doce! Tá bom! Gosto de doce também? Ah... Tem cara de forminha, hein, Patrício? Opa! Chegou aí, senhor formigão! Vamos lá? Que negócio é esse? Que negócio é esse? Na compra de uma pizza, você ganha uma pizza doce, querido! Se é doce, né? Eu sou de adentro! Eu sou de adentro! Eu sei, vida! Eu quero isso! Eu quero essa pizza! Ô coração, deixa eu te explicar! Que coisa doce? Tira a mão dela! O que que foi? Eu não... Peraí! Ai! 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 Oi, João! Nuno e Priscila! Na praia! Olha só, tem um motinho que a gente tá comprando a água, né não, Luna? É isso aí! Foda aí que vocês vão entender! Vocês vão ver essas duas doidas que elas vão aprontar na praia! Ai, uma sombra, uma sombra! Ai! Oi, gente! Oi! Nossa, tá muito quente a areia! Caraca, essa sombrinha aqui deu uma amenizada! Posso ficar aqui um pouquinho? Pode! Rapidinho? Tá! Nossa, que som! Vou pegar um bronzeado legal, né? Moça, deixa eu te falar, você não passa aqui em mim rapidinho, porque é que eu não canso! Pode o quê? Oxi! Por que você não pega você mesma e não passa? Nossa, mas precisa fazer isso que você tá fazendo? Lógico! Você não tem mão? Eu tenho, mas é que eu não gosto de ficar gordurentinha, sabe? Problema é seu, então não passa e fique sem! Ai, moça, pare de ser chata, eu passei pra mim! Por que você tá pegando você mesma? Tá gostando? 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 Ai, moça, isso que eu precisava! Amigo, passa pra mim? Você pode ser piada, né? Piada o quê? Pede você e faça você! Meu pés estão queimando! O problema é seu! Só se for pra eu me atacar na sua cara essa cadeira! Tá gostando? É pra você, sai daqui! Meu pé, meu pé tá queima! Sai daqui! Não vai passar nada! Sai daqui! Tá louco! Por que você tá olhando pra ela? Por favor, tá olhando pra ela! Vai pintar! Você sai daqui agora! Meu pé tá queimando! O problema é seu! Ele não vai passar nada! Ele não vai passar nada! Me conta! Vai pra outra sombra! Vai pra outro local! Fala, João Kleber! Fala, João Kleber! Beleza, meu irmão? Fala, meu querido! E aí? Cara, eu gosto de todo tipo de frutas! É? E você? Eu? Mas, meu! A fruta é muito gostosa! Rola até a boquinha do coati, meu irmão! Ó! Vem comigo! Ó! Cês vão ver o que esse maluco vai aprontar! Pegadinha e neta no João Kleber Show! Vamo rir! Aê, irmãozinho! Estilosão, hein? Curti seu naipe, hein? Tá fora, mano! Pelo jeito, cê gosta da mesma fruta que eu, hein? É fruta, mano! É, de boa! Oi? Tudo certo, mano? Fala, mano! Então, mano! Não, eu que... Põe pra você, eu tô ligado que, mano... A fruta, irmão! Não, é uma fruta que eu chupo até o bagaço, mano! Que papo feio, mano! Que papo feio, mano! Me respeita, me respeita! De boa, me respeita! Você... Ó, mano, hoje em dia... Vamo pregar o amor, meu irmão! Para de violência só você aí levantando a voz pra mim, mano! Não, não! Vamo trocar uma ideia, brother! Que fruta! Precensão, precensão! Mano, chega a fazer até a boquinha do quartinho, senhor! Que boquinha! Que boquinha! Porra, mano! Que violência, meu irmão! Aqui, mano! Tô falando disso aqui, meu irmão! Ó, ó! Deixa de ignorância, irmão! Deixa isso aí, irmãozinho! Ô, desculpa aí, irmãozinho! Só queria um espacinho no banco aí, trutinha! E aí, suavão, irmão? Tranquilo? Suavidade mesmo? Então, eu tava te vendo te ganhando de longe já, mano! Você tem cara de que gosta da mesma fruta que eu, irmão! Ixi, chega a dar até um baguinho na gente! Olha a boquinha do quartinho! Tá difícil! Porra! Que dite o quê, mano? Aqui, ó! Banan... Ô, na moral, velho! O bagulho aqui é louco, mano! Ô, meu! Pega a metadinha aí, ó! Metade da casca! Ô, mano! Metade da casca, irmão! Vira, tá mais já, hein! Tá de palhaçadinha, irmão? Tá de palhaçadinha? Tá de palhaçadinha? Tá com a babacão no cara! Ô, mano! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Oi, João! Fala, Sid Clay! Oi, mano! Oi, Priscila! Hoje é o nosso dia preferido! É dia do quê? Do quê? É dia de doação! Deixam ver o que esses dois loucos vão aprontar pegadinha e neta no documento! Meu amor! Vamos rir! Vamos rir! Que eu consegui de doação! Vermelho! Da cor que você gosta! Agora, agora, agora! O que você tá fazendo? Você tá doida? A gente não pode colocar a roupa aqui na rua! Oxi! Você quer que eu troque de roupa aonde, moço? A gente não pode fazer! Leva na sua casinha, então, pra não trocar lá! Leva lá, moço! Posso ir, amor, na casa dela? Pode! Acompanhe ele! Leva eu, moço! Vou trocar na sua casa! Vamos, moço! Moço, leva eu! Ô, paixão! Ô, amor de Deus! Oi! Oi! Tudo bom! Olha só que eu consegui de doação pra você! Sua cara vermelha! Vermelho! Ai, que lindo! Vai ficar bonito! Posso provar agora? Pode provar? Pode, pode! Ai! O que que acontece? O que que acontece? O que é isso? Fica desse lado aqui! Fica desse lado aqui! Fica da casa pública! Tá pensando o que? Fica da p***! Não! Você não tem muito! Mostrando não! É, mas... Sai daqui! Tá bom! Tá bonito aqui, ó! Vou chamar por aí! Ai, bem bolada! Vamos rir! É desse lado aqui, viu? Oxê! 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 Resolve em casa, filha! É isso! É! Oi, João! Oi, Paloma! João! Nem todo mundo fala o que pensa! É verdade! Mas eu não tenho esse problema! Roda aí! Você! Você não tem mesmo! Você não tem mesmo! Olha o que essa doida da Paloma vai aprontar! Pegadinha, né? Deixa eu te fazer uma pergunta! Você sabe se tem algum salão de beleza aqui perto? Salão de beleza? É! Manicure! Ali embaixo? É! Por que você não aproveita e dá um ampulinho lá pra cortar esse cabelo? Tá muito feio esse cabelo! Tá muito zoado, hein? Você me parou pra isso! É, minha filha! Nem a unha você fez! Por que você não dá um pulinho lá no salão, mulher? Tá muito esculhambada! Olha pra mim, olha! Minha unha tá feita! O cabelo tá feito! Você... Você deve ser solteira, né? Não é possível? Não! Eu sou bem casada, cara! E olha! Meus cabelos são naturais! A minha mão também! Não precisa disso aqui! Não, minha filha! Mas precisa cortar esse cabelo! Tá muito feio! Olha! Nossa! Não! Tem que dar uma cortada! Moça! Deixa eu te perguntar uma coisinha! Você sabe se tem algum salão de beleza aqui perto? Sim, moça! Você virando à direita aqui, nessa rua, tem um salão aqui! É? Como você chama? Fernanda! Fernanda! Por que você não dá um pulinho lá? Seu cabelo tá zoado! Essa trancinha aí! Muito zoada! Você já pensou em magocer? Meu amor! Eu tô gostosa! Nossa! Eu tenho jeito! Você nem me punha! Por que você não dá um pulinho lá, meu amor? Arrumar essa trancinha aí? Tá muito zoada! Não! Só tô falando que essa trancinha tá feia! Vem falar de longe! Fala de longe! Nem as unhas você faz! Por que você não aproveita lá? Nossa! Só quis te ajudar, te dar um toque, hein, meu! Oi, João! Oi, Priscila! Olha, de vez em quando eu tenho umas vontades doidas! E hoje me deu essa vontade aqui, ó! Na academia! É? Conta aí pra você ver o que eu vou aprontar! Você! Na academia! Já sei! Olha o que ela vai fazer! Pegadinha inédita no show! Clever Show! Vamos rir! Vamos rir! Oi! Oi! Tudo bem? Tudo bem! Vai ficar fortinho desse jeito, hein! Porque às vezes eu tenho umas loucuras assim na academia, assim, é de momento, sabe? Sim! Ai, com uma vontade assim de beijar na catraca! Nossa! Sério? Mas aqui? Não! Ali na catraca! Na catraca? É! Pode ser! É? É mesmo? Eu vou pegar umas malas minhas que eu já tô indo embora, já acabei de treinar, você me ajuda a carregar até lá? Você já aproveita e me ajuda? Pode ser? Tá, eu já venho já, tá? Ai, me ajuda aqui! Tá um pouquinho pesada! É que eu vou trabalhar aqui agora e essa mala lá quebrou o pezinho, então tem que pegar ela. E essa aqui também? Também? Pesada! Mulher, né? Não tem jeito, né? É bom que você já tá acostumada a pegar peso, né? Ai, amor! Naca-traca! Eu tô aqui em tempo! Ah, deixa eu te apresentar! Espera aí! Um beijo? É, deixa eu te apresentar! Esse aqui é o Naca-traca! Prazer! Aqui, ó! Meu namorado! Eu vou morrer! Meu namorado Naca- Que isso? Ué, palhaçada! Você que tem a mente poluída, meu filho! Tá, vai! Faz a mente aí! Fala, João Kleber! Fala, Toninho! Fala, João! Fala, Maravilha! Nós que tá, hein? Eu e o Maravilha terminamos um curso aí e agora procuramos emprego! Ah, vamo nisso! Ai, 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 ai! Passa, 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 passa! Calma, mano! Vamo rir no João Kleber Show! Nós somos pintor, tá ligado? O cartão, se você quiser! Ô, cê tá devendo? Calma aqui, nós somos pintor, mano! É, tá com medo, maluco? Tá devendo? Passa, psschum, calma! Fica na moral! Passa, paça, passa! passa na mão! Passa o cartão pra ela! Í, nós trabalhomos com pintor. Ai, ai, ai! Nós trabalhamos com pintura! Ai, 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 ai! Ô, é, nós trabalhamos com pintura! Olha, quantas garotas, nossa! Uma garota, maluca! Maravilha! Pim p... Mira maluca! Tá louco, hein? Oi, João! Oi, Luna! Tudo bem? Você sabe que quando eu quero aprontar, ninguém me segura, não é mesmo? É, eu sei. Você quer saber o que aconteceu? Aperta o play. Essa doida da Luna! Vocês vão ver o que essa maluca vai aprontar. Oi, tudo bem? Ai, que bom que você voltou, menina! Vem aqui comigo. São só vocês dois? Pode sentar, né, essa? Vocês querem comer alguma coisa, beber? Eu quero beber, eu quero um refrigerante. Refrigerante. E uma água. Uma água? Obrigada. Só um minutinho. Bom, aqui água pra você. Obrigada. E esse refrigerante pra você. Obrigada. Menina, mas me conta o segredo. E esse cabelo, essa cor? Foi difícil mudar? Mudar? Sim. A semana passada você estava morena, cabelo preto, aquele azulão, sabe, escuro. Eu acho que você deve estar me confundindo. Imagina se eu trouxer ela aqui a semana passada, lembra? Você não lembra a semana passada? Não, do que ela tá falando? Olha, agora ficou loira. Mudou bastante, né? Ah, só, mas sinceramente, eu gosto dela assim. O que é isso? Levanta, vamos lá. Eu não vou sair. Levanta. Moça, o que é isso? Você não tá lembrando, não? Vem cá um pouquinho, ó. É um absurdo. Não são vocês dois? Então, vocês querem beber o quê? Comer. A gente quer uma água. Uma água, um suco de limão. Por enquanto é só? Menina, você tá uma gata. Amei você assim, viu? Uma água aqui, um suco aqui. Menina, mas me conta esse segredo. Você tá linda. Você era loira, agora ficou morena. Nossa, mas ficou melhor, viu? Eu amei. Eu nem te conheço. Como assim? Você teve aqui a semana passada com esse bonitão, né? Tá achando ele meio... Tira a mão dele, filho. Como assim? Conhece sim, você teve aqui a semana passada. Não, que isso parece. A gente teve aqui a semana passada. Ai, meio bolada. Vamos rir. Eu vou me cair, seu louco. E você? Fala a verdade. Como assim? É bem bolada essa pegadinha. Fica aí, João! Se diga aí. Fala, meu. E aí? Depois de um dia de trabalho, forçado... Vou pedir uma pizza, né, João? É. E vou pagar com o meu suor. Você? Você? Pizzaria? Que cara de pau. Ô, queria pedir uma pizza. Olha o que esse doce vai fazer. Gente, essa pegadinha é sensacional. Tô aqui perto ainda da praça aqui. A pra... Quanto que é? A pizza tá quanto? 20? Tá bom. Não, não. Preciso de troco, não. Tá bom? Isso. Ah, na outra número 100. Tá bom? É na Praça Padueira. 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 Tá bom. Tchau. Tchau. Ita. Olha isso aqui, cara. Isso aí. Demorou, hein, também, cara. Tá doido, rapaz. Rapaz, é dessa mesmo que eu gosto, hein? Uh, que beleza. Boa imagem, cara. Ó, tá morda, mas... Tá morda, né? Tá gostosa, hein? Uhum. Isso aí, parabéns. Pagamento? É a hora da doída, né? Pagamento. Um minutinho, hein? Um negócio complicado. Correria triste. Correria triste hoje, viu? Chovendo muito em São Paulo, ó. Um vinte. É quanto tá pinto? Vinte reais. Pinto. É... Aqui, juntando, dá... Vinte e três, vinte e quatro reais. Você pode ficar com troco. Tá bom? Sem problema. Você quer pagar em latinha, nego? Ó, ótimo. Meu trabalho, meu amigo. Seu trabalho. É, mãe. Eu vou chegar lá na loja lá com latinha. Tô nervoso. Rapaz, é isso aqui, cara. É muito bom, ó. Pega o peso, pega o peso. Pega o peso. Ah, é bem bolada. Vamos rir. Calma, calma. É... Você quer que eu pague mesmo a pizza? Lógico. Eu vou pagar. Por que eu vou chegar lá na loja lá? Eu vou pagar. Tenha calma. Tá bom, cadê o dinheiro? Eita! É bem bolada da verdade. Lá, cobre. Ô, pizza! Pizza, ô, rapaz. Demorou, mas chegou, hein? A concorrente de vocês lá. Muito entrega. Ah, tá certo. Rapaz, deixa eu ver se é essa mesmo. Que vocês mandam errado também, viu? Vixe! É essa mesmo. Rapaz, bom demais. Tá doido. Hum! Nossa, pacião. Tá boa, hein? Tá boa, tá boa. Mó, Nascinha. Eu sei que eu tenho que ir mais três pra entregar aí, irmão. É o quê? Tem mais três pra entregar aí. Mais três? É, vem o pagamento aí que tem que sair fora. Pagar, pô. Ó, deu 20. Deu 20. Seguinte, ó. Aqui mais ou menos dá uns 25 a 26. Rapaz, leva, rapaz. E venda. Tenha calma, tenha calma, tenha calma. Então, mas aí, eu trabalho com lata. E qual o problema? Trabalho com lata. Não, mas então, o dinheiro tá aí, ó. Olha o dinheiro aí. Tenha calma. Foi me dar um dinheiro aí. Você tá muito para a fêmea. É, quanto que deu mesmo? É 20 reais. Eu não falei, 20 reais. 20 reais? Isso. Vim Maria. Se lascou-se. Ai, João. Eu tô na praia. E olha, eu tô louquinha pra pular na água. Mas só que tem um probleminha. Eu não sei nadar. Roda aí que você vai entender. Isso tá difícil. Ai. Oi, casal. Tudo bem? Ai, desculpa aí abordar vocês, mas eu tô louquinha pra mergulhar nessa água gostosa. Eu não sei nadar, amiga. E eu coloquei colete aqui, ó. Mas tá tão difícil. Será que você não consegue colocar pra mim? Não, você tá louca. Que isso, Nuda. Você tá louca? Que que é isso? Sua doida. Que que é isso? Oi, casal. Tudo bem? Como vão? Ai, desculpa aí incomodar, mas eu tô louca pra mergulhar nesse mar gostoso. Mas olha, eu consegui um colete, mas eu não tô conseguindo fechar. Será que você me ajuda? Deixa eu ensinar ele. Ele é forte, amiga. Você não vai conseguir, tá? Fica quietinha aí. Não vai, não. Eu quero mergulhar. Ai, que gelado. Você tá louca? Eu tava precisando disso, mas olha. É mergulada da mercadinha. Que que é isso? Você é maluca? É rapidinho. Que que é isso? Então, né? Assim, ó. Vai. Isso. Você tá louca, menina? Oi, João. Você sabe que a mamãe é muito vaidosa, né, João? Então, hoje o evento vai durar a noite inteira. Confere aí. Oi, Bruna. Tudo bom? Aqui é a Marília. Então, Bruna, deixa eu te falar. Eu tô precisando de uma maquiagem pra minha mãe. É às oito horas da noite, só que eu preciso que venha mais cedo. Você tá disponível agora? Ótimo, perfeito. Tá, então você já pode vir. Tá bom? Marília? Bruna, né? Tudo bom, Bruna? Prazer, Marília. Tudo bom? Então, Bruna, deixa eu te explicar. É, a mamãe tá deitadinha lá em cima. A gente tem um evento muito importante pra ir hoje. Então, eu queria que você fizesse um make, assim, mais leve nela. Tá bom? Vamos lá? Vou até te pagar um pouquinho a mais, tá? É, Elin. O que que tá acontecendo aqui? Mamãe, Elin, ela faleceu. Por que que ela tá... Meu Deus do céu. Ela faleceu. Eu quero que você faça um make bem leve. Não, não vou fazer. Ela não gostava de maquiagem muito pesada. Não, Elin, mas ela... Você tá ficando louca? Você tá me loucou na cabeça? Não, o cachorro vai chegar hoje. Não, eu não vou maquiar, não. Não, eu preciso não fazer a make da mamãe, Elin. Ela não dá trabalho. Não, não, eu não quero. É simples fazer um make, Elin. Vem cá, vamos nego... Fala, John Kleber. Fala, Toninho. Oi, João. Oi, meu Deus. Tranquilidade, né? Beleza. Hoje à noite... Promete. Fala pra air to play. Vocês vão ver o que esses dois malucos estão aprontando. Aliás, o Toninho, o Delício. Vocês vão ver. Vocês vão rir muito. Essa pegadinha é bem bolada. Vamos rir, vamos rir. No John Kleber Show desse domingo. Vamos lá. Noite da Minissaia, 20 e conto. 20 e conto? É. Bora? Agora. Paga aí, então, pra ver aí. Vamos subir. Vamos ver se o moleque segura o B.O. É, vamos ver. É. Tá com o cara que recebeu o vale, né, mano? É. Partiu. Bora. Noite da Minissaia. Esse moleque... Vamos ver se o moleque segura o B.O. É, ó. Vamos ver se ele é o cara, né? A carinha dele. Tio e cheiro. E aí? Ó, sempre cheiro aí. Quer levar um pavó? Uma tia? Como vários modelitos. Escolha. Como assim? Não, isso aqui é o quê? Noite da Cerola. Tem uma fada de Cerola aí pendurada. Noite da Minissaia, Joe. Aí, ó. Como assim, não? Não é assim? Essa mina aí eu pago ela pra catar os otários aí fora, mano. Tá ligado? É, é isso aí a pegada. Você não pavou? Não, não gosta nada. Não, calma. Vamos, pega o dinheiro. Ó, leva embora. Calma, pega o dinheiro. Que isso? Que ignorância. Gosta. Será que ele vai aguentar? Bora, bora, bora. Vamos subir aí. Fica aí. Vamos. Tudo bem? Como vai? E aí? E aí? Pegador mesmo? Fala aqui, mano. Deixa eu fazer aqui você, mano. Gosta? Gosta. 20 conto, noite da Minissaia. 20 conto, olha que delícia. Dá um giro, dá um giro, dá um giro, dá um giro. Olha que delícia, Joe. E aí? Você gosta mesmo, mano? Delícia? Vamos lá. Noite da Minissaia, eu deliciou. Quero ver se você é o cara. Safadinho. É, safadinho isso aí, né? Todo safadinho. Olha lá. Olha. Hã? Você trouxe, tem carrinho aí na sua bolsa? Alguma coisa? Não, eu tenho um brinquedinho. Desse tamanho, mano, querendo brincar de brinquedo. Carlinho. Faz o dinheiro, cara. É a noite da Minissaia. É a noite da Minissaia. Que so... O que você tá fazendo? Calma, eu vou te dar o dinheiro, mano. Você vai fazer o quê? Por quê, mano? Oi, João. Oi, Maísa. Eu não sabia que uma simples abordagem ia gerar tanta confusão. Roda que você vai entender. Oi, tudo bom? Vem cá, por favor. Vocês vão ver o que é essa doida, Maísa? Já nem mão começou. Olha o que ela vai abordar. Pegadinha neta no show. Vamos rir, vamos rir. Maísa, tudo bom? Você é daqui mesmo? Não, não, não sou daqui mesmo. Não? Eu vou ler só. Ah, é? Você é solteiro? Não. Ah, então você não quer pegar meu telefone? É que sim, pô. Você pega? Ele caiu bem aqui, ó, no bueiro. Eu não consigo pegar ele. Você pega pra mim, Wagner, por favor. Eu preciso ir embora. É muito cadeira, mano. Por quê? Eu sei que você vai dar um número pra mim pra gente trocar uma ideia. Pronto. Você achou que ia me interessar por você? Ah, pelo amor de Deus. Oi, moço. Tudo bom? Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. O que é o seu nome? Jadson. Jadson. Meu é Maísa. Você é daqui mesmo? Você é do Rio. Você é do Rio? Tá só passeando em São Paulo. É só conhecendo um pouco aqui. Ah, entendi. Eu te vi de longe, assim. Eu gostei tanto de você. Você não quer pegar meu telefone? Eu quero. Moço, eu tô super atrasado. Eu preciso ir embora. Me ajuda. Nossa, quanta ignorância. Toninho? Fala, Jocleber. Beleza? Não posso nem falar muito que a promoção aqui tá bombando. Bora trabalhar. Aperto o play. Eu não sabia que nem ele trabalhava em lanchonete. Tá maluco? Isso. Ah, vou te oferecer. Tá a promoção de salgado. Um real salgado, você ganha um copo de suco. Pode ser. Pode ser? Com vontade. Tem o bauruzinho? Pãozinho de queijo? Neninho gosta de comer bastante queijo, né? De dia. E a noite vai pegar rato. Não entendo. Tá bom? Agora falta a promoção. Tá, já vou pegar. Pode comer. Tá legal. Tá, já vou lá buscar lá. Ei, Maria. Aquela Maria não bateu em estranho. O que é isso, gente? É uma panela. Você não tá vendo que é um copo? Na promoção do salgado, ganha um copo de suco. É um copo com suco. Cara, você tá achando que eu sou palhaço? Não. Não, se eu fosse palhaço, você estaria numa lona. Cara, você tá achando que eu sou palhaço? Você tá achando que eu sou palhaço? Você tá achando que eu sou palhaço? Pera, coração. Eu vou arrumar um copo pro senhor. Pera aí. Tem um copo com suco que você quer, né? Essa eu não tenho aqui, não. Come o pão no seco e vaza. Fui. Oi, tudo bem? Pode me dar um salgado? Quer um salgado? Sim. Erro da promoção aí. Um real salgado, você ganha um copo de suco. Ah, maravilha. Me dá um bauru. Bauruzinho? Sim. Obrigada, viu? Nada que... Pode comer, né? Aí que eu já vou pedir pro... Se der gelado, pode ser, tá bom? Gela. Ah, eu devia ter pedido antes, hein? Porque a gente nem coloca na geladeira. Mas... O que é esse copo sujo? Qual que é a promoção? É o copo de suco. Entendeu? Essa senhora, ela vem aqui, ela não tem vergonha. Toda a mão com esse batonzão. Batom de bailão. Ah, eu sou. Ah, eu sei. Obrigada. Não, mas... Muito obrigada. Tá o quê? E aí, João? Beleza, beleza? Fala, Priscila. João, sabe que num calorzão desse aqui, praia cheia, sempre rola uns encontros inesperados, né? Olha só que eu encontrei, viu? E você, Alex? Ih, olha só. Olha o que esses dois malucos vão fazer na praia. Tá calor, é verão. Olha, sinceramente, eu não esperava isso de você. Sinceramente, você entendeu? Ontem a gente tava numa boa, agora fica com esse cara. Quem que é esse cara? Amiga, ó. Eu acho que nós estamos sendo enganados aqui. Não, não. Ontem... Como não? E o passeio de barco ontem? Que passeio de barco? É. Olha, sinceramente. Por isso que eu falo, não saio com novinha por causa disso. Não. Resolve aí, parceiro. Ó. Barco furado, hein? Barco furado, hein? Eu não tô acreditando. Não tô acreditando que você tá na praia. Não tô acreditando. Você não falou pra mim que ia trabalhar? Olha só, não tô acreditando nisso. Não, desculpa. A gente não te conhece. Não, eu conheço ele. Você, eu não conheço. Minha filha, nem sei quem você é. O que você tá fazendo aqui com ele? Não, moça, moça. Moça, não. Moça, ele tá me enganando. Ele tá me enganando você também, viu? Fica esperto. Abre o olho. Abre o olho. Fala, Geocleber. Fala, Toninho. Belê? Belê. Tá pensando que eu estou em Miami? Não tá. Ou em Salvador? Não tá. Tô nada. Eu tô aprontando aqui em Osasco. Aperta o play de você vai entender. Ih, Osasco. Ah, moleque. Vocês estão vendo que esse doido tá aprontando. Pegadinha. Trocar ideia com você, hein, mano? Vamos rir, vamos rir. Rapidão, como é que você tá? Tudo bem? Não. Rapidão. Tranquilo. Calma, mano. Tá em choque? Vai, pode falar. Só te mostrar uma paradinha aqui. O que que é? Mulher. Gosta? Não, mas o que que é? Deixa eu ver. Conhece essa mulher de algum lugar? Vixe, mano. Nunca vi não, hein? Certeza? Certeza. Olha. Foi mal, desculpa aí. Não, você já viu ela? Nunca vi não, velho. Não, nunca vi. Mas eu até conheço do Tinder e tal, mano. Conheço não, nunca vi não. Sabe qual é o nome dela, mano? Não sei, não. Não é ciência. O nome dela é Jennifer. Eu conheci ela no Tinder. Calma. É a Jennifer, mano. Moça, deixa eu fazer uma pergunta? Desculpa te atrapalhar no meio do pessoal. Rapidinho. Só te mostrar uma pessoa aqui, não sei se você conhece. De repente, você até conhece, né? Rapidinho, você conhece essa moça aqui? Não, não conheço não. Você nunca ouviu falar? Sabe quem que é? Não, não sei quem é, meu. Quer saber o nome dela? Não, não sei. O nome dela é Jennifer. Jennifer. Vai pintar sua mãe. O nome dela é Jennifer. Vai pintar sua mãe, você é louco? O nome dela é Jennifer. Tá toda estressada, mano. O nome dela é Jennifer. Jennifer, Jennifer. Bom. Ei, João. Oi, Renata. Não sei se vocês sabem, mas o silicone é uma febre entre as mulheres. Mas elas nunca estão satisfeitas. Roda aí. Renata e Luna juntas. Ai, amiga. Ei, quem já ouviu que essas duas duas prontas pegadinhas no João Cléber Show. Vamos rir, vamos rir. Vou botar nele pra colocar maior, sabe? Eu também tô louca pra aumentar, sabe? Olha como é que tá, ó. Olha como é que tá aqui. Olha, tá pesquendo ainda. Amiga, tá ali. Meu Deus tá ótimo. O que é isso? A minha própria vida tá muito... Olha só como você tá achando da minha própria. Vídeo, sai daqui, menina. Sai daqui. Você tá achando grande. Você tá achando grande. Você é a mesma coisa. Toda vez desse jeito, sai daqui. Amiga. Que f*** história é essa? Você tá louca? Sai daqui, garota. Olha aqui. Dá um palpite aqui também, ó. Que palpite o caramba? Põe sua pula sair. Tô com a boca. Tinha que nem esse jeito, menino. Tranquilo, é? P*** o palpite. Tô querendo me presentear. Quero fazer uma nova cirurgia plástica. Eu quero aumentar minhas cópias. Ai, não brinca, jura. Quero, quero ficar no tamanho da sua. Tiremos a ideia igualzinho, amiga. Olha, eu quero dar uma... Amiga, eu tô mais pequena. Ai, que pequeno o quê? Eu também quero fazer assim, sabe? Aumentar um pouco. Vamos pedir uma opinião? Masculina, olha ali. Oi, tudo bem? Será que você pode dar uma opinião pra gente? Olha o que essas doidas estão fazendo. A opinião masculina, amiga. Deixa ele olhar. Amiga, é o peitinho. Vai, vai, vai. É só o peitinho. Absurdo. Gente, que louca. Maluca. Fala, João Kleber. É o cara de pau. 2019, hein? É. Quero chegar lindão, hein? Isso. Quero ver o play que você vai ver que eu vou aprontar aqui. Vai me ver. É. Vai daí, maluco. Vai daí, maluco. É um momento muito. Vocês vão ver o que ele vai aprontar nessa academia. Pegadinha ineta. Vamos rir, vamos rir. E aí, mano? E aí? Beleza? Beleza. Tem moral de fazer um revezamento comigo? Ah, sim, demorou. Segundo dia, mano. Perdidão aqui. O bagulho fica da hora, né, mano? Fica durão, né? É, mas beleza. Não, só tô vendo só. Você tira tudo aí pra mim? Começando agora. E aí, delício. De boa? É, eu vim na academia, velho. Segundo dia. É, ontem foi o primeiro. Pode ir tirando aí. Perfeito. Beleza. Tá, pode tirar. Tira, tira mais. Fechou. Ai! É, pior que eu não marquei isso aí. É, até pedi uma força pro brother aqui, mano. Pô, não pega nada. Tá bom. Falou, eu não sabia. Pensei que era perna hoje. Tá bom, valeu, tchau. Não, não vou nem fazer mais. Como assim? Porque o brother, agora, o parceiro que veio comigo ontem, eu tenho que fazer braço hoje, né? Perna. Vou saber. Olha o que eu tô fazendo aqui, que a gente tá com perna. Vou saber aqui. Mas eu não tenho força, não. Vai, vai, vai. Vai, vai. Segundo truta meu falou que é perna mesmo. Você pode pôr. Aí é monstrão, hein? Vai travar aí, hein? Olha. Dá para entrar. Consegui. Aí. Barata. Pode revisar comigo, aí? Tá vendo aqui dali, pô? É o que eu tô fazendo aqui faz dia? Não, é só para você me ajudar, que eu sou novo, mano. Primeiro dia, é só para você me orientar. Você tira para mim isso daí? Pode tirar, tira. Pode tirar, tira isso aí, mano. Isso aí tá pesado. Pode tirar isso aqui também. É isso aqui? É isso. Quanto que é isso aí? Aí, você segura aqui para mim? Qual que é pegar? Pega aqui, ó. Aí, aqui. Esse aqui que é o tal do... Sopino. Sopino? O que eu lembrei? Eu vou fazer a perna, mano. Ah, 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 ah. Você vai tirar meus dedos para fazer alguma coisa dessas? O quê? Tá tirando, né? Não. É o que eu perguntei para você. É esse que é o tal do supino, né? Que é para... Não, mas é que eu vou fazer a perna, mano. Entendeu? Não, de boa. Vou fazer perna. Eu vou lá. Se caso eu lembrar, se posso fazer ou não, aí... Agora você que vai colocar aí. Eu vou pôr. De boa. Pode deitar aí. Eu vou colocar. Vai colocar lá agora. Esse aqui é lá, né? É. Frango. E aí, João, tudo bem? Ai, 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 ai. Não é que saiu o sol mesmo? E aí? Vamos dar uma conferidinha na Marquinha? Ei. Vamos? Oi, cantão, tudo bem? Posso falar com vocês rapidinho? Meu pequeno soltou aqui. Você só amarra aqui para mim, por favor? Oi? Amor, posso amarrar? Posso amarrar? Pode ser isso. Deixa ele amarrar. Não, deixa eu não. Estou fazendo um favor para ela. Deixa ele amarrar. O que custa, moça? Não, pode estar. Não, pô. Está à vontade. Eu já estava discutindo, não quer ficar? Não, não. Nossa. Nossa, ela manda em você, né? Ela manda em você. Eu, hein? Casal, por favor, dá uma ajudinha aqui para mim? Eu estava fazendo um topless aqui, eu só queria que você amarrasse aqui para mim, moça, por favor. Amarrar aqui para mim. Está doido? Ou, qual o problema dele amarrar? Ai, vai. Qual o problema? Olha para o canal do Camacho, calosa. É só amarrar no biquíni, moça. Você está louca. Que isso? Oda espirrando toda a areia em mim, dá licença. Me soca, está doido? Que isso? Vai procurar, vai procurar outro macho. Está louca? Eu, hein? Vamos, vamos. Está louca? Vai procurar outro macho. Vai. Olá, sejam bem-vindos. Aproveitar a promoção das blusinhas, 20 reais. A gente está com uma promoção muito boa aqui na loja, né? Monte seu biquíni. Já ouviu falar? Já. Monte seu biquíni por apenas 10 reais. Mas aí você pode escolher a parte de cima ou a parte de baixo. Posso pegar os modelos para você dar uma olhadinha? Pode sim. Você vai gostar. Nossa, mas é assim? Aqui, amarelo, azul. Cadê os modelos? Então, as modelos estão aqui. Meninas, dá uma viradinha aqui. Falou. Você falou por quê? E aí, você não gostou? Não é assim que funciona quando eu vou em uma loja, não é assim? Não, olha esse aqui. Dá uma viradinha. Olha aqui, né? Olha que virado. Ele acha que gostou do... Vai ficar fazendo isso? Não, vai ficar fazendo isso. Não, elas são modelos. Só que para mim é uma p*** de viagem. Nossa, p***. Ele está gostando. Olha, olha, desgraça. Acho que ele gostou do amarelinho sim, viu? Feito tudo... Que ridículo. Nossa, para a p*** não. A gente está trabalhando, amiga. Olá, sejam bem-vindos. Tudo bem? Vamos aproveitar a promoção de verão? A gente está com o shortinho R$39,90. Qual é a sua numeração? Meu número é R$36. Ah, é R$36. Você vem... Aqui, ó. Inclusive, eu tenho um aqui. Vamos aproveitar e dar uma olhadinha nos biquinis para o verão? Sim, sim. Gostaria. A gente está com essa promoção apenas R$10. Eu posso trazer o modelo para você dar uma olhadinha? Pode sim, pode sim. Já vou trazer os modelos para você ver, tá? Daí, ó. Você monta o biquini que você quiser. O que você achou dos modelos aqui? Olha isso. Olha. Nossa, meu filho, você está olhando para ela para aqui. Nossa, como você faz uma mulher assim na frente do meu marido? Ela só monta ela aqui, ó. Monta ela na parte de baixo. Não, filha, dá uma segurada. Se fosse seu marido, você ia gostar? Ele está gostando, não está? Nossa, calma aí, ó. Espera aí, ó. Vamos embora agora. Nossa, volta aqui, ó. E aí, João Klebe, beleza? Tudo bem? Urra, nesse verãozão bombando. Quem que não quer fazer uma viaginha, hein? Então deixa comigo que eu vou resolver isso aí. Vem comigo. Aperta o play. Opa, tudo bem? Opa, legal. Opa, senhor. Tudo bem? Senta aí, senta aí. Não é um pacote de viagem? Porra, nós estamos com várias promoções, bacana, bacana. Você quer ir pra onde? Porque tem uns lugares maravilhosos. Que esse pacote aí, que esse pacote aqui, pacote carnaval. Com os pés na areia. Cem reais. Cem reais. Você quer ir pra onde? Salvador. Salvador? Cem reais? Cem reais. Mas então é o seguinte, você tem que pagar antecipado. Aê, garoto. Confinho. Carnaval com as penareiras. É isso aí, vou até pegar aqui pra você. Aqui. Tá aqui. Divirta. Ué. Não, o que é isso? Aqui, vai ser um vicinho aqui. Claro, meu. Vai, faz favor, meu. Dá meu dinheiro, irmão. Você tá entendendo o quê? Dá meu dinheiro. Faz favor, meu. Dá meu dinheiro. Peraí, peraí. Dá meu dinheiro. Você entendeu a promoção nossa? Com os pés na areia. Eu quero saber, meu. Você vai pra Bahia. Dá meu dinheiro, irmão. Tá meu dinheiro. Tá louco. Você negou, 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 negou. É, cara, é negou. O que você quer? Você quer ver os pacotes de viagem, não tão caro. Ah. Então essa promoção, né? Que é cem reais, é o carnaval. Carnaval. Promoção, carnaval. Com os pés na areia. Pode ser. Pode, pode ser. Tem reais, ótimo. Já escolheu onde você quer ir? Para a Caju. Para a Caju? Isso, para a Caju. Vamos fechar o pacote com você. Sim, ótimo. Você pode me pagar. Gostou do local? Você vai gostar muito. Ótimo. Entendeu? Com essa promoção, isso, isso mesmo. Aê. Você vai adorar, você vai adorar. Eu não tenho... Você pode levar isso aqui, tá? Colocar os pés na areia. Você pode ir pra onde você quiser, na sua casa. Você pode ir na sua casa, colocar, leva lá pra sua casa, leva pra Sergipe. Você vai pro Rio de Janeiro, vai pro Tucuruvi, pra onde você quiser. Ué, mas você não viu a promoção, como é que é isso? Você fala pés na areia. Não, então pôs pés na areia com 200 reais. Ai, que legal. E aí, João. Fala, Leque. Beleza, beleza? Fala, meu querido. João, eu sou um cara que eu não posso ver ninguém em dificuldade que eu quero ajudar. E hoje eu vou fazer com que as pessoas também ajudem outras pessoas. Ó, vem cá. Ô, Leque, volta aí, meu. Pelo amor de Deus, moça, me ajuda. Tem um rapaz aqui em Maus Encho. Pegadinho, né? Tá no show, Cleber Show. Vamos rir, vamos rir. Olha essa porção aqui, ó. Não, você acha que tem cabimento ou uma coisa dessa, ó? Olha isso aqui. Olha que lençol ruim. Calma aí, tô te mostrando. Olha, um cobertor ia ser melhor. Deixa dormir. Eu quero te ajudar. Deixa dormir. Deixa o rapaz dormir, rapaz. Você tem o que fazer, não é? Mas, pera, mas, pera, mas, pera, mas, pera, mas, credo. O pessoal não quer nem ajudar as pessoas. Ó, deixa eu te esquentar, então. Deixa eu te esquentar aqui pra você, né? É sem coração. Amigão, cara, por favor, me ajuda, cara. Tem um cara aqui em Maus Lençóis, cara. Maus Lençóis, gente. Olha isso aqui, ó. Tá acontecendo isso aqui, ó. Olha o lençol do cara, meu. Isso aqui não serve pra nada, meu. Tem que dormir, rapaz, tá de verdadeira. Vamos ajudar o cara aí. É frito demais, ó. Cobre aí. Você tá muito peladinho. Você tá peladinho, cobre aí. Vem aqui, rapaz. Ai, bem bolado. Vamos rir. Fala, João Kleber. Tranquilidade? Ano novo, promoção nova. Sabe do que é promoção hoje? Aperta o play e confere. Ó, moleque, é nóis que tá. Olha a maquininha, hein. 10 reais aí. Vamos aproveitar a promoção aí, hein. 10 conto, hein. Vai, patrão. 10 continho. Vamos aí, mano. Dá um tapa nessa juba aí. 10 conto, hein. Falei que é 10 reais. O que é isso? Tô de ser louco, meu. Peraí, 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 calma aí, ó. É pegadinha lá, câmera lá. A câmera lá. A câmera lá. Olha aí a maquininha, 10 reais aí, hein. É, 10 conto eu falei, hein. 10 reais eu falei, hein. Tá aí, promoção, eu vou embora, hein. Olha aí a maquininha, 10 conto, hein. Maquininha aí, patrão. 10 conto. Valeu. Eu falei que é 10, hein. 10 conto. Só falei, peraí, 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 peraí. Oi, João. E aí, João? João, faz tanto tempo que eu e a Monique não saímos pra se divertir. E, Paloma, vai ser um treme, treme, hein. Roda aí que você vai ver, João. Paloma, você acha? Ele falou que ia te ligar, meu amor. Você já viu, ó, vai pra cima, querida. Ai, minha filha, tanto gatinho aqui nesse lugar, né, menina? É, tem uns bonitinhos, né, viu? E tá na hora também, ó, de arrasar, meu amor, porque você com esse corpo belíssima. Ai, você também, né, amiga? Miga, esse som... Esse som é maravilhoso. Vamos deixar arrasar aqui, vamos arrasar nesse lugar. Ai, vai. Ai, que saudade de não sair com você. Ai, maravilhoso esse som, né? Vai aqui, vai aqui, vai aqui. Ô, filha, o que é isso? Música? Maravilhosa essa música, né? Maravilhosa essa música. Tá louca? O que você tá relando na minha amiga? Tá com você também. Não, você tá falando. Não me xinga, não, tá, querida? Calma, calma. Calma, calma. Olha o barraco. Olha o barraco. Isso aí, que bom. Nossa! Nossa, eu gostei. Nossa, esse som. Meu Deus do céu. Que gostoso. Opa, vai aqui. E rebola. E tem tantos lugares que não faz, mas aqui. Palma. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Nossa, não precisa brigar desse jeito. Olha o tamanho desse salão pra você dançar. Ele tá gostando dessa bunda aqui. Nossa, mas ele tá gostando. Você não vê. Vai. 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 Meu Deus. Nossa, calma. Não empurra não, viu? Meu Deus. Fala, João Kleber. É, Toninho na praia. Bele? Bele. É nóis que tá, hein? Tô aqui na praia vendendo sabe o quê? Com o quê? Aperta o play pra ver. Ah, moleque! Tá. Olha a raspadinha. Cinco reais aí, hein? Raspadinha aí, moço. Raspadinha? Tudo bem? Cinco reais. É duas? Isso. Beleza. Vou pegar aqui pra vocês. Boa sorte. Não, não, moço. Raspadinha. Raspadinha. Então raspa aí, quem sabe. Boa sorte. Quem sabe vocês ganham. Então, Raul, eles pediu a raspadinha. Que raspadinha? Raspadinha de quê? O que eu falei pra vocês? Eu falei que eu queria a raspadinha. Não, calma. Pera aí. O que eu gritei? Raspadinha, então. Raspa aí, velho. De repente vocês ganham aí. É, eu te devolvo. Não, dinheiro eu não devolvo, não. Dinheiro eu não tenho como devolver, meu. Devolve o meu dinheiro. Vai chamar a polícia pra quê? Pra que você vai chamar a polícia? Eu volvo. Calma, toma aqui o dinheiro. Não precisa chamar a polícia, não. É pegadinha. Calma aí, ó. Tá uma câmera lá, escondida lá. Olha lá, dá um tchauzinho lá. Pegadinha, calma. Vai chamar a polícia. Olha a raspadinha aí, hein. Beleza? Pegar uma aí. Aqui nós. Uma só? Fazer quatro contas pra você. Aí, o bagulho tá nem entrando na bolsa aqui o dinheiro. Vendendo tudo, mano. Boa sorte. O que é isso aqui? Eu pedi uma raspadinha? Sim. E o que é isso daí? Não quero jogar na lotérica, nada. Não, calma. Deixa eu te explicar, calma. Não precisa sempre ficar nervoso. O que é que tá escrito aqui? Raspadinha. Eu pedi uma raspadinha. Daqui não é uma raspadinha, mano? Eu acho que é ainda. Você tem a sorte que a gente tenta ganhar a pera. Calma aí, mano. Dá no dinheiro, mano. É a raspadinha, mano. Não, não é nada não. Dá no dinheiro. Calma, velho. O que que eu tô te vendendo? Raspadinha, mano. Pera aí, mano. Deixa eu te falar. Pera aí, mano. Calma, mano. E aí, João? E aí, Nilson? Aqui na minha padaria, lancei um produto que vai dar o que falar, meu amigo. Olha aí. Você vai ver. Eu sei. O que vai dar o que falar é a tua loucura, Nilson. Tudo bem com vocês? Vocês não viu que esse doido vai fazer pegadinha, né? Tá no Jô Cléber Show. Vamos rir, vamos rir. Vocês consumiram. Agora vocês têm direito a um brand. Inclusive, lançamento da casa. Produtasso. Nossa, você vai gostar. Sobre o que, Nilson? É o sonho de verão. Sonho de verão? Sonho de verão. Mas sobre a mesa? Não, eu sei, bom. Sonho. Querem ver? Eu quero. Quer? Mas eu quero a nós, hein? Vou trazer pra vocês. Só um minutinho, tá? Gente, sonho de verão. Que porra é essa, mano? Para de olhar. Você tá louco? É o sonho de verão. Essa aqui é uma padaria ou é o quê? Ele tá gostando, hein? Ele tá muito oferta. É. Olha aqui. Que sobra. Olha aqui. Olha aqui. Que sobra. Que sobra. Que sobra. Sonho de verão. Que sobra. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Gente. Só pagar a conta aqui. Só pagar a conta. Peraí, peraí, peraí. O que é isso? O bolinho de quem que é? É meu. É seu? Obrigado, senhor. Ó, chocolate. É esse? É esse? Ó, o chocolatinho aqui, ó. Também. Olha, como vocês estão aí já gastando, né? Vocês têm o consumo e têm o brinde. É um lançamento, um produto excelente. É o sonho de verão. É o nome do produto. Sonho de verão. Quer ver? Mas é de graça? Não, não. É brinde. Fica tranquilo. É lançamento, né? Sonho de verão. Olha lá. Vou buscar pra vocês, tá bom? Beleza. Obrigada. Tá adivinado. Aqui está o sonho de verão. Que isso? Chegou. E você? Isso aqui é uma padaria ou não estou tendo? Não, é uma padaria. Aqui é o sonho de verão e provavelmente ele está vascado. Fica olhando. Fica olhando. Eu não estou olhando pra ela. Não vai chegar lá de nada. Ai, vem bolada. Vamos rir. Peraí, peraí. Vamos não ver mais na padaria. É o sonho de verão que está aí. É o trabalho dela também. Aí, sonho de verão. Fica com ela. O que é isso? Calma. Calma. Só paga aqui. Fala, João Kleber. Belê. É nóis, hein? Final de campeonato, meu time na parada e o busão quebrou. Aperta o play aí. Você é a Elaine. Obrigado, Elaine. Final de campeonato. Que medo de perder. Não pode, né? Vou pagar dobrado. Pode ser? Vamos lá? Vamos lá. Bora, 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 bora. Aê, vamos que vamos. Caraca, é grande. Vamos ser campeão, hein, mano? É nóis. Vamos fechar ele. É nóis. Senta aí mesmo, mano. É nóis, hein? Não, olha, não. Tem pessoas, Antônio. Meu amor, a gente vai pagar dobrado. Não dá? Não, não dá. Pode sair. Agora é que nós vamos. Aê, buzina, 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 buzina. Aê, é campeão. É campeão. Mano, essa mulher está muito estressada. Vamos embora. Ô, campeão. Aê, é nóis. Não, vamos embora. Ô, cancela a corrida aí. Aê, beleza? Final de campeonato, meu irmão. A gente vai com a final hoje aí, meu irmão. Meu, depois, ó. Três meizinhos de campeonato, chegamos na final. Vamos nessa? Vamos lá, vai, 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 vai. Galera, tá aí. Vamos lá, vamos lá. O que foi? Vamos lá, meu irmão. Vamos lá, meu irmão. É, campeão. Mas eu vou pagar. Ô, vamos aí, meu irmão. Mas querido, é o campeonato. Vamos lá, vamos, vamos. Vamos aí, acabou. Vai, ó. Ó, 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 vai. Lá, sai. Vai, sai. Ô, calma, meu. Certo. Tá aí, mano. Oi, João. Oi, Priscila. Olha, uma das minhas qualidades é a sinceridade, viu? É verdade. Mas eu acho que as pessoas não estão muito preparadas pra ouvir a verdade, não. É? Roda aí. Isso é verdade, é verdade. Ó, moço. Olha o que ela vai aprontar, meu. Eu vou falar pra você rapidinho. Eu não conheço muito bem aqui essa região. Eu tô procurando um restaurante bom. Tem um restaurante ali na frente, ali, ó. Você vai reto aqui, ó, vira a primeira direita. Esse é o lado direito, tem um restaurante bacana lá, que é o limite de peixe. Esse horário, mais ou menos, é um horário bacana pra você comer. É? Vai gostar da coisa. Xã, obrigada. Deixa eu te perguntar pra falar uma coisa. Você encolheu uma nota de 50 reais? Não, assim, não tô entendendo. Nossa, você tá com um bafo de ouça, meu. Eu tô até desnorteada. Aff, meu Deus. Você tá de brincadeira comigo, ou menina? Tô sendo sincera com você. Tá fazendo horário só na minha vida, sabe? Aí, peraí. Não, meu. Que isso, ó, ó. Te chega. Vai, pode falar. Vai, vai. Vai andando, vai. Oi, moça. Tudo bem? Deixa eu te pedir uma informação. Não conheço muito bem aqui essa região. Sabe onde é o terminal de ônibus? Sim, você vai entrar toda a vida reto e vai virar direito. Não entendi. Você vai entrar toda a vida reto e vai virar direita. Ah, tá. Deixa eu te falar uma coisa. É, você engoliu uma nota de 50 reais? Não. Por quê? Porque você tá com um bafo de onça, menina do céu. Me deu até ânsia. Sério. Você tá falando isso pra mim? Não, eu tô falando sério. Você me conhece de onde? Porque você tá falando dessa forma comigo. Eu tô falando pro seu bem, minha filha. Fala de novo, que eu tô desnorteada. Não tô conseguindo nem falar. Não, você tá de brincadeira com a minha cara. Só pode, né? Você vem aqui, você nem me conhece. Nossa, eu tô sentindo até com esse negócio aqui. Não tá adiantando... Cuida da sua alma, que o seu corpo tá podre. Oi, João. Oi, Luna. Você acha que essa casa aqui é minha? É, não? Se liga aí. Aperta o play. Essa casa não é sua? Oi. Você acha mesmo? Ah, agora eu sei o que é. É o João? Prazer, Luna. Tudo bem? Entra aí. Moço, meu namorado saiu, você acredita? E me deixou pra fora. Eu tô cheio de compromisso. Eu tô super atrasada. Será que você consegue abrir pra mim? Mas agiliza, agiliza, por favor, tá? Aí isso, rapidinho, rapidinho. Agiliza, 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 agiliza. Ai, meu Deus, eu posso aceitar. Ai, você conseguiu. Isso, isso, isso. Entra, 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 moço. Entra, entra, entra. Ih, deu ruim, hein? Pera aí. Ih, dando sopa. Olha aqui, que eu achei, hein? Sujou, sujou. Sujou. Ai, esse chaveiro não chega. Oi, como vai você? Você é o Vladimir Chaveiro? Prazer, Luna. Tudo bem? Moço, o namorado me deixou pra fora. E eu tô cheia de compromisso pra fazer. Será que você não consegue abrir a porta pra mim? É aquela porta ali, tá? Vai, agiliza, agiliza. E aí, como é que tá? Tá conseguindo? Ai, por favor, moço. Rápido, rápido. Foi? Isso, isso, isso. Entra, entra. Entra. Entra aí. Que é isso? Olha aqui, abrindo uma sopa. Sujou, se vira. Nossa, você é louco, amor. Oi, João. Oi, Priscila. Olha, ser mãe e dona de casa é bem complicado, viu? Eu tenho um bebê que eu sou apaixonada por ele. Tenho tanto cuidado com ele. Dá uma olhadinha aí que você vai ver. Ai, que peninha. Vocês não ficam com essa maluca da Priscila? Tudo bem? Bem. Posso falar rápido? Pode. Então, sabe o que é? É que eu tô assim de toalha, porque eu preciso tomar um banho. E eu acabei de fazer o meu bebê dormir. Só que ele cai do sofá, se não tiver ninguém olhando. Só pra você olhar ele enquanto eu tô no banho. Não, mas é assim, Zé. Chama assim qualquer um. Mas é porque eu fiz meu bebê dormir, eu preciso tomar banho. Você não olharia ele pra mim? Coisa bem rápida. Não, olha assim, não. É, tô toda suada, moço. Preciso tomar um banho. Obrigada, viu? Nossa, nem como te agradecer, ó. Esse aqui é o meu bebê. Aí você só fica ali. Que bebê? O tamanho dele está franuca? Meu bebezão. Não, não. Que bebezão? O tamanho do cara. Ué, mas não é um bebezão? Não, não é bebezão nada. Olha que fofo o meu bebê, amor. Você vem ali me chamar nessa sua, você vê o de toalha, me chamar? Mas é porque eu vou tomar banho. Aí, ó. Aí, ó. Tá vendo? Ó, moço, aí, ó. Você caiu no sofá. Ele é doido, meu. Poxa, bebê. Gente. Moço, tudo bem? Deixa eu falar com você rapidinho. Eu preciso tomar um banho. Eu acabei de fazer o meu bebê dormir, só que ele cai do sofá. Você ia pedir pra você dar uma olhadinha nele pra mim. Ah, moço, eu tô com tanta pressa que tava indo pra casa agora. Ah, moço, mas é rapidinho. É só pra olhar o meu bebezinho. Olha o calor que tá. Eu preciso tanto tomar um banho. Eu tô toda suadinha, moço. Não, eu vou te ajudar. Ah, rapidinho. Eu tomo banho bem rápido. Ai, aqui, moço, ó. Obrigada, eu tô precisando não tomar um banho. É só você ficar aqui. É o meu bebê, pra você olhar ele. Que bebê, um cara desse tamanho? Ah, meu bebezão, tadinho. Vem, olhe. Desse tamanho, vamos ficar olhando? É, mas ele caiu no sofá. Aí, vai, aí, vai cair, aí, moço. Aí, caiu, moço. Ô, para. Ah, dá licença, hein? Ah, dá licença. Então dá licença, vai, vai, vai embora que eu vou tomar banho. Ah, porra, não dá percorado. Fala, João Kleber. É nóis, hein, delício. Aqui não tem miséria. Não acredita? Aperta o play pra ver. Com licença. Opa, tudo bom? Tudo bem? Cardápio da casa. Tem a promoção hoje aí também da casa, que é a pizza meia-meio, 10 reais. Mussarela e calabresa também. Tudo 10 reais. Uma meia-meio? Pode ser, então. Vou pegar lá, tá? É, então é isso aí, mano. Bom apetite aí, viu? Ô, ô. Oi, meu amigo. Oi. O que é isso, palhaçada dessa? É um omelete gigante. Você não tá vendo aquela pizza, não? Não, mas desse jeito, cara. Você dá 10 reais e quer que ela come caviar, Joe? Não, mas deixa eu te falar, amigo. Nossa, isso aqui, ó. Você vai comer um negócio desse aqui? Come isso aqui você, tá? Não, mas ela vai fazer médio e quer que ela... Não, não é o que médio, é isso aqui palhaçada, é isso aqui. Aqui, ó. Vamos mostrar isso aqui, ó. É, eu vou aqui, eu vou comer. Você tá tirando? Você tá tirando? É, eu tô tirando. Eu vou comer isso, eu vou embora. Ah, mano, você não tá comendo nem omelete na sua casa, Joe. Mas se quiser, tem uma promoção da casa aí, que é a mussarela, calabresa e a meia-meio, 10 reais. Pode ser, né? Tem cara que gosta de um queijo, não é não, camundongo, hein? Beleza? Vou pegar ela lá. Chegou, bom apetite, qualquer coisa, você vai chamar aí, tá bom? É, mas como isso. É, pra você comer, lógico que é como isso. Você tem... Com 10 reais você quer comer caviar, o que você quer comer? Ah, mano, não, tá tirando. Tá tirando, tá tirando. Ai, mano, come os dois, vocês dois tá aí trocando em você. Ah, só que princeso nervoso, véi. Oi, João, tudo bom? O João tava sumidinha, né? Olha aqui a culpa de quem é, viu? Tá doidinha também. Roda aí pra tu ver. Pegadinha inédita, sensacional. Vamos rir, vamos rir. Oi, moça, tudo bom? Oi. Tá gostosa, é a sua coxinha? Tá, gostosa. Tô um pouquinho sem graça, mas eu queria pedir pra você pagar uma pro meu bebê. Tá bom. Moça, dá uma coxinha pra ela. Igual a dela, moça. Tô um pouco envergonhada, mas muito obrigada, tá? Tá bom. Bebezão, vem cá. Ô, que delícia, amor. Olha. Que delícia, gostou. Tem maionese, ó. Ah, não, peraí, peraí, isso aqui não tem que atuferir dentro? Ele é meu bebê. Ele é meu bebêzão. Você que falou pra mim, né? Não, não, é o bebêzão dela. Deixa eu pôr no bebêzão dela. Você, um bebêzão dela. Inclusive, eu não perdi na sua cara. Pode ser duperista, ele tá ruim. Tem maionese, ó. Não, não perdi na sua cara, você não vai pegar um salgado, não. Ô, moça. Ei, moça, vem cá. Tu não disse que ia pagar a coxinha pro meu bebê. Oi, moço. Tudo bom? Tudo bem? Moça, eu queria te pedir pra pagar um salgado pro meu bebê. Pode escolher. Posso? Pode escolher. Ai, eu não... Eu queria uma esfirra dessa. Pode colocar junto com ela. Obrigada, tá, moço? Meu bebê vai amar. Bebezão. Ai, que linda. Olha, meu amor. Conseguiu. De gostoso. Calma, moço. Calma, calma. É esse bebê. Não, não. O bebezão. O bebezão foi eu. Aqui é o nosso bebezinho. Aqui é o seu bebezão. Não, eu sou palhaçada. Vai trabalhar. Vai trabalhar. Ai, a mãe nunca deixou comer, amor. Calma, amor. Pera aí, meu bebezão comer. Ele precisa. Não, moleque ali, ó. Vou deixar aquele que vai apagar. Ô, moça, você disse que você ia apagar o salado do meu bebê, moço. Oi, João, tudo bem? Eu sou a Lisiane. E hoje eu vou aprontar um pouquinho no farol. O que será que vai acontecer? Roda aí. Oi, moção. Olá, casal, tudo bem? Olá, boa tarde. Tudo bem? Um biquíni, uma peça. Bonito seus biquínis. Quase tá. Então, dá 50 reais. Nossa, moça, tá muito caro esses biquínis, hein? Mas eu posso fazer uma promoção, um biquíni mega especial, que eu tenho certeza que você vai gostar. Você tá louca, mulher? Que isso, meu? Olha o que essa maluca tá aprontando, rapaz. É doida, meu. Você tá louca? Você pode acordar aqui. Você tá olhando pra gente. Entra no carro. Entra no carro. Você não tem vergonha com a cara. Entra no carro. Não deixa nada. Entra no carro. Você tá ridícula. Entra no carro. 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 Na corotante pra lavar roupa. Sua ****. Que é isso? Essa bunda cheia de celulite, sua trouxa. Vambora, vambora. Seu marido gostou. Opa, olha o biquíni, promoção, casal, tudo bem? Tudo bom, bem bolada. Pegadinha, neta. Olha, 50 reais. Matarinho, hein? Posso fazer. Tem uma peça aqui que eu tenho certeza que você vai gostar. Não, não. Essa peça aqui é a que eu mais gosto. Ei, o que é isso, moça? Tá na pronta. O que é isso, meu bem? O que você acha? Ele que está de presente. Você quer algum problema? Ele que está de presente. Você quer algum problema? Não, ele não quer. Eu também não quero. Pensa. Nesse domingo você vai rir muito no Jô Cléber Show. Vamos ouvir, vamos ouvir. Pensa. Oi, gente. Tira em caixa de presente, vou tirar? Não. Tira, tira, filha. Vou tirar, hein? Pode tirar. Entra. Filha, chega. Oi, João, tudo bem? Fala, dona Priscila. Hoje estou com vontade de dar. E aí, minha querida? Dá. Ah, não está acreditando, Joel? Dá uma olhadinha aí, então. Priscila, tu é maluquinha também, viu, meu? Olha o que a Priscila vai aprontar. Olá, tudo bem? Pegadinha inédita no Jô Cléber Show desse domingo. Posso sentar aqui, Dilson? Demorou longe. Está esperando alguém? Não, estou matando um pouco o tempo aí. Ai, Dilson, sabe o que é? Vou até a minha sem graça de te falar, sabe? Mas vou falar. Fala. Hoje estou a fim de dar. É estranho, então. Só que assim, tem um teste antes, né? Eu preciso que você faça algumas coisinhas assim que eu gosto. Pode ser? Lógico. Aceita. Quero que você emite pra mim um cachorrão. Cachorrão mesmo. Sabe aquele cachorrão macho? Cachorrão. Cachorrão macho. Vai. Nossa, que cachorrão. Meu Deus, adoro. Agora eu quero que você emite um leão. Um bem machão. Nossa, que leão. Adorei. Cara, você foi aprovado. Posso te dar? Pode. Então vamos lá. Está aqui o cartãozinho do circo. Você foi contratado para ser o palhaço. Você está de palhaçal. É só ligar aqui. Dá licença. Isso não interessa não. Você está de brincadeira. Ué, você está reclamando. Eu estou te dando um emprego e você está reclamando. Olha, eu vou te falar, viu? Oi, gatinho. Oi, tudo bem? Tudo bem? Prazer. Prazer. Priscila. Maicon. Oi, Maicon. Posso sentar aqui? Posso? Meu, sabe o que acontece? Não sei nem como é que eu vou te falar. Hoje eu amanheci com vontade de dar. Achei. Quero dar. É mesmo? É. Preciso saber se você toparia e passar por um teste para ver se é noticiador eu dar para você. Você faria assim, imitaria assim um galo. Um galo? É. Um galo. Mostra que você é machão. Ah! Ah! É. Eu estou fazendo uma conversa boa. Gostei. Isso é engraçado. Gostei. E então vai. Macaco. Macaco. Adoro macaco. Macaco. É. Você foi aprovado. Ui. Posso te dar? Posso? Ai, que legal. Nossa. Está aqui o cartãozinho do circo, tá? Você foi contratado. Já está contratado para ser o palhaço. Você pode ligar lá. Pega o cartão aí. Pode entrar, não? Estou te tirando? Não. Estou te dando o cartão que você já é o palhaço do circo. Eu vou fazer o quê com o cartão, rapaz? É palhaço. É um emprego para você. Fala, João Kleber. Tudo bem? João, com essa crise financeira a gente tem que se prevenir, não é mesmo? Então eu resolvi fazer um investimento. Será que deu certo, João? Vamos ver? Olha aí. Olha o que a Gabi faz. Preste. Oi, boa tarde. Tudo bem? Pegadinha sensacional. Vamos rir. Vamos rir nesse livro. Eu estou com uma dúvida. Eu preciso muito de ajuda. Vocês entendem um pouquinho de investimento, de banco, essas coisas? Eu procurei. Sabe o que é? É que eu investi um dinheiro muito alto na minha poupança e queria saber se eu fiz certo. Será que vocês podem me ajudar com isso? Olha só, minha poupança. Eu investi um dinheiro muito alto na minha poupança. O que foi, moça? Eu estou mostrando a bunda pra minha namorada assim. Ah, eu estou mostrando a minha poupança, mulher. É assim que você ganha dinheiro? Ah, eu investi um dinheiro na minha poupança. Investi muitos ml aqui, ó. Não, dá licença. Ah, meu Deus. Qual o problema, moça? Não. Você está olhando. Você está achando o quê? Moça, o que você achou? Não. Ai, tá bom, moça. É louca. Vai embora. Tchau. Boa tarde, tudo bem? Será que vocês podem me ajudar? Não. Alguém de vocês entende de investimento? Eu entendo. Moço, pronto. Dei sorte hoje. Olha só, estou com sorte. Investi uma grana muito alta na minha poupança e queria saber se você pode me ajudar. Será que eu fiz certo? É... Tá bom. Eu posso mostrar pra você a minha poupança então? Você me fala se está certo ou não? Ó, investi uma grana muito alta. O que foi, moça? O que foi? O que é isso? O que foi? A minha poupança eu estou mostrando. Pega aqui, moça. Vem aqui, está bom. Vem aqui, está bom. O que foi? O que foi, mulher? O que foi isso? Ai, meu Deus. Tá bom, vai. Vou procurar outra pessoa. Que doida. Fala, João. Tudo bem? João, a prioridade é agradar o cliente. E eu trago cada novidade. Você tem que ver. Olá, tudo bem? Boa tarde. Só esses produtos só, meu querido? Só. Só usar camisinha? Bastante. É. Tem uma que tem a sua cara. Eu tenho certeza que é o seu tamanho, assim, pelo seu biotipo, assim. Acho que vai dar certinho em você. Ok. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso para você esse produto aqui, ó. Aí eu tenho essa camisinha aqui, ó, que vai dar certinho para você, ó. Se ficar muito grande, aí você me avisa. Espera um segundo. Você está falando sério. Eu vim comprar um negócio que eu preciso para ir para casa, você vem e faz isso comigo. Eu vou fazer o seguinte. Você leva as duas, se ficar larga, você põe uma dentro da outra, tá bom? Eu vou te dar de graça essa daqui, ó. É de graça? É, eu vou te dar de graça. Sensacional. Sensacional. Principalmente para quem, né, é casado ou tem um relacionamento aí. Com esses olhos lindos, você acaba até ganhando, dependendo, viu? Dependendo do que você fizer, ó. Eu tenho esse preservativo aqui, ó, que é por tamanho. Eu acho que vai dar certinho para você. Hã? Preservativo. É o preservativo. Agora eles estão fazendo preservativo conforme o tamanho, né? Dizem que todo grandão tem um pequenininho. Eu acho que vai dar certinho aqui em você, ó. Não, aqui, ó. Preservativo. Se você quer... Você já viu, já? Não, nunca. Não sou chula do seu namorado, não. Ah, vai. Leva umas duas aí para você desvaziar que você... Ih, volta aqui, ó. Oi, João. Tudo bem? Vamos, dona mulher. João, todo mundo tem problema, não é? E qual é um probleminha? Será que causa confusão? Olha aí que você vai ver. Essa é outra coisa, viu? Ai, que saco isso. Olha aqui, gente. Olha a barbaridade que ela vai fazer. Casal, aí se eu fico comendo a vocês, pode dar ajudinha para mim? Comecei um negócio, não estou com a hora de terminar, acredita? Aí, aproveita que não tem ninguém vendo. Aqui, ó. Rapidinho. Tira essa cera para mim que ficou aqui atrás. Tá mostrando a boca do meu marido. Uma cera, moço. Dói isso aqui. Tô sem coragem. Tira para mim. Tira para mim. Oxe, mas o que tem a ver, minha filha? Uma cera. Tira aqui, ó. Sem coragem. Ai, mas é muito insegura, né? Ai, sai daqui, brigando desse jeito. Sai andando. Sai daqui. Sai daqui. Casal, você me dá uma ajudinha, por favor? Coisa rápida. Eu comecei a fazer uma coisa e não consigo terminar. Você me ajuda. Tira essa cera para mim que está aqui. Tira aqui, ó. Rapidinho. Você vai ficar olhando, seu palhaço? Poxa, ela que levantou a saia. Você vai continuar mudando. Nem vem. Você não se depila, sua doida. Não, você fica louca. Você fica passando a bunda para o meu marido. Sai. Tira aqui. Deixa ele tirar. Tá olhando. Tá olhando sim. Tá olhando sim. Não se depila não, meu amor. E aí, João, tudo bem? Imprevistos acontecem, hein? Só que eu sou uma mulher super prevenida. Roda aí que você vai entender. Ai, caramba. A sandália arrebentou. Oi. Dá licença. Posso colocar aqui? É que a sandália arrebentou aqui. Eu vou trocar. Dá licença, só um pouquinho. Ah, não. Que palhaçada é essa, minha filha? Não. É, não. É pra trocar. É pra trocar a sandália aqui, ó. Olha por que você também, gente. Tá numa praça. Tudo bem, mãe. Eu só vou trocar. Ai, ai. Eu só vou trocar. Eu só pedi pra ajudar. Ué, mas eu tava no shopping. Você não quer quebrar a sandália, não? Eu, hein? Que doida. Fala fora. É. Ô, doido. É mais bem que ele olhou, viu? Ele gostou. Oi, caramba. Estourou a sandália. Ok. Isso aí... Só um pouquinho aqui, só rapidinho. É que... É que eu vou trocar... Não. É que eu vou trocar a sandália aqui. Vou? Lógico. Vou trocar onde? Tem algum outro lugar pra trocar? Com lima, minha filha. Não, não, não. Ô, sua maluca. Eu só tô trocando. É, eu tenho culpa que ele olhou? Ele olhou porque ele quis. E aí, João, beleza? João, olha onde eu vim parar de novo. A saga continua, hein? Olha aí. Muito bom. Oi. Oi? Oi? Oi. Você não tem vergonha na cara, ficar virando a foto do seu marido? Ei, agora, eu tô lá na minhas calcinhas, você não tá dando, né? Vai virar a topina por lá, por favor? Ai, eu olha, era só essa que me faltava. Era só essa. Era só essa. Dar licença, por favor? Deve ser por isso que você mora na rua, né? Que isso? O que é isso? Deve ser isso. Dá licença. Não posso lavar minhas calcinhas? Não. Pode ir mais para a minha casa. Segura. Dá licença. Dá licença a você. Eu tô na minha casa. Eu, hein? Nossa, que dia lindo. Isso é maravilhoso. Precisa lavar essas calcinhas. Precisa. Precisa. Eu vou lavar. Isso. A verde. A verde tem que lavar também. Ou sua **** é pra você ir lavar essa **** pra lá? Você tá ficando louca? Eu não tenho lavanderia não, meu filho, igual você tem. Sai, a gente já tava aqui. Você e seu balde com as suas calcinhas. Você está localizada na minha lavanderia. Ah, não. Você tá brincando comigo, né? Só pode. O que foi? Só pode, né? Ai, eu vou lavar essa calcinha. Ai. Que ****. Você é louca? Louca? Você é louca? Tá invadindo meu espaço aqui. Gente. Oi, João. Oi, João. Fala, João Kleber. De um lado, Angélica do outro. Sabe o que vai acontecer? Roda pra ver. Ah, o moleque doido. Deixa eu atender o pessoal aqui. Daqui a pouco a gente fala. Dele? Valeu. Olá, tudo bem? Tudo bem? Prazer. Vamos fazer os dois. Só que em horário alternado, né? Eu só posso fazer pela manhã e ele vai fazer à noite. Você vai? Nossa, você conhece aqui as normas? Já, dá, dá, dá. Não. Vamos, Amada. A gente tem até uma sala reservadinha aí. Tá? Eu vou te mostrar as normas. Já. Só pra você também entender. Você vai gostar. Pode vir as normas. Olá. Essa aqui é a Norma. Prazer, Norma. Prazer, Norma. Eu sou a Norma. Beatriz. Beatriz. A gente quer que vocês acreditem. Seja muito bem-vindo. Capa com ele mesmo. Doninho, tu é louco. É louco. É louco. Não, deixa eu só dar um monte. Eu não vou dar um bom dia. Você está disso. A gente... Calma, moça. Calma. Tira a mão, eu falei, por favor. Ele não vai fazer. Não, eu vou fazer mais. Valeu. Você segura. Nossa, que estresse, né? Como é que tá? Tudo bem? Já conhece aqui? Vai, vai, vai. Os dois? Só ele? Como a gente vai fazer a inscrição dele ainda. Vou mostrar pra ele como é que é as normas. E aí, assim, a gente tem uma salinha reservada só pra ele. Beleza? Posso mostrar as normas pra vocês? Pra vocês entenderem direitinho. Pode vir as normas. Olá, tudo bem? Prazer, Norma Maria. Olá, tudo bem? Eu sou a Norma Deco. Seja bem-vindo. Hoje ele vai ter uma aula experimental pra gente. Não, gente. Não precisa ficar passando a aula. Só pra mostrar. Não precisa saber se ele tem um pouquinho de um músculo. Vai crescer bastante. Aí, amostra como é que ela tá. Essa mulher tá demais, ó. Só porra. Ela é gostosa? Tá feliz. É isso aí. Vem à noite, você vai adorar. Tá feliz? Tá feliz solteiro, é? Não, gente. Precisa disso não. Não, não. Por quê? Calma. Calma. Não, não. Eu tô com rosto. Não, não. Não, eu tô com rosto. Segura, meu Deus. Não você aguenta. Passa sozinha. Passa sozinha aqui. Oi, Joao, tudo bem? Fala, turma mornique. Ai, Joao, eu gosto tanto da natureza. Quando eu tô perto dela assim, eu me sinto tão bem. Rode aí que você vai ver. Pega a diga inédita no show cover show, vamo rir, vamo rir. Tá incomodada, sai andando. Vou continuar do jeito que eu tô fazendo. Tá incomodada, sai andando. Ai, que mulher louca. Nesse domingo, você vai rir muito no show cover show. Vamo rir, vamo rir. Vamo rir. Vamo rir. Vamo rir. Vamo rir. Vamo rir. é ser atenciosa, faz toda a diferença, não é não? Roda aí. Oi, casal, boa tarde. Já escolheram? Sim, sim. A gente quer dois choppings, uma porção de batata, uma porção. Dois choppings. E uma porção de batata. Uma porção de batata. Já trago pra vocês, tá? Licença. Olha o choppinho geladinho. A batata já tá vindo, tá? Se não tiver gelado, é por conta da casa, hein? Obrigada. Licença. Chegou a batatinha. Obrigada. Gente, eu ajudo vocês em mais alguma coisa. Sim, eu gostaria da cena do WhatsApp, só pode passar. Aí eu não tenho de cabeça, mas eu tenho anotado. Aqui, ó, dá uma olhadinha. Como assim? Abaixo da saia, tina. Não é a senha, é só a senha. Mas você viu direitinho. Ai, que isso, que descontrolada. Mas é a senha do Wi-Fi, você não viu direito. Que isso. Saindo dois choppings gelados. Opa. Eu ajudo vocês em algo mais. Eu queria a senha do Wi-Fi, por favor. Ah, a senha do Wi-Fi? Eu não tenho ela de cabeça, mas eu tenho ela anotada aqui, tá? É essa aqui, ó. Tá louca? Como você tá mostrando a vida com o namorado, você tá olhando, né? Mas que isso? É a senha do Wi-Fi, você não pediu? Anota. Aqui, ó, mas você nem olhou. A gerente sou eu. Calma, calma. A gerente sou eu. Que isso? Calma, calma. Olha só, deixa eu falar uma coisa. É que o cliente sempre tem razão. Eu tenho uma outra senha pra passar pra vocês, tá bom? Então, por favor, né, que palhaçada é essa. Gostoso. Olha isso, que... Oi, João. Tudo bom? Goste, Priscila. Fala, minha querida. João, eu vou te contar uma coisa, viu? Meu marido não tá dando mais conta, não. E agora? Roda aí que você vai ver o que eu vou fazer. Oi, moço, moço. Você tá aqui rapidinho? É que meu marido não tá dando conta. Você acredita? Sério. E eu vi você subindo, eu falei, ah, aquele ali, eu tenho certeza. Deixa eu te perguntar uma coisa assim, bem discreta. Você é bom de cama? Claro, opa. Vamos lá. Ai, nem acredito que arrumei um bom de cama. Ai, vem cá. Ai, ó, não falei que ele era ruim? Priscila! Aí, ó, consegue, não é bom de cama. Você não falou que era bom de cama. Não sei se você... Não tá com a cama não, hein. Arruma você, você não vai arrumar você não. Ai, amor, entendeu? Você é isso? Oi, moço. Tudo bem? Vamos falar com você rapidinho? Vou desabafar, na verdade. Sabe o que acontece? Você acredita que meu marido não tá dando conta? Sério? Vem aqui mais pertinho, vem. Sabe o que que é, né? Como é que funciona, né, as coisas, né? Não funciona, não funciona. Tem hora que não, né? Aquela, daquele jeito. Eu queria te fazer uma pergunta bem discreta, eu posso? Pode, claro. É? Você é bom de cama? Sim, muito. É? Ah, mas não é só falar, tem que provar. Claro. Prova pra mim que você é bom de cama, vai? Claro, prova. É? Sobe comigo lá no meu quarto? Sim, claro. Rapidinho? Vamos lá? Vai me provar que é bom de cama? Claro. Vamos lá, então. O que é isso? Ai, nem acredito que eu arrumei um homem bom de cama. Ainda não conseguiu, né? Não falei que ele tava dando conta? Ele falou que é bom de cama. Ah, você arruma um agora? Arruma e entrou. Aí, torra. Não, não, não era isso que eu tava pensando. Ah, ele tava pensando que era o quê? Não, você falou que era bom de cama. Aí, amor, é isso? Não, não, tá bom. Você pensou que era o quê? Ele falou que era bom. Que outra coisa? Oi, João, tudo bem? João, nesse verão eu tomei muito sol. Então, agora tá na hora de me cuidar. Roda aí. Ai, será que esse creme é bom, amor? Você conhece, entende? Não, minha pele tá muito ressecada. Será que ele é bom? Não, eu já ouvi. Ah, já ouviu? Ah, então eu vou experimentar pra ver se é bom. Hum, ele parece ser muito bom. Minha pele ficou macinha. É, né? Olha só. E você tá olhando o quê? Eu não tô olhando nada. Vem pra cá. E você também, né? Você deveria edificar o meu creme. Gente, você mesmo falou que o creme era bom, você ter me indicou o creme? Sim, mas poxa vida, a gente tá lindicando um pouquinho. Deixa eu passar o meu creme, que deixa de ser chata. Não, não deixa você passar, não. Você pode passar em outro corredor, porque eu tô comprando também. Ah, tá bom. É a dona do supermercado agora. Eu vou procurar o gerente desse mercado. Ai, chama quem você quiser. Lógico, porque isso daqui não se faz, mas diga. Maravilhoso, obrigada pela indicação, tá? Continue usando, porque essa pele tá horrorosa. Tá olhando pra lá? Tá assim, louca? O que você tá fazendo aí? Você tá falando comigo? Não, não tô mostrando a bunda não, meu amor. Eu tô passando hidratante, coisa que você devia fazer. Essa pele toda manchada. Mas eu tô olhando que ele é lindo. Eu com a bunda dessa gostosa. Você é um safado que ficou olhando pra ela, tá? Só que eu acho que eu ia... Vai embora, então. Vai embora. Tchau, tchau. Depois você volta, amor. Lindo. Oi, João. Tudo bem? João, duas mulheres e ó, pneu furado. E agora? O que fazer, hein? Olha só o que essas coisas eu vou botar. Vamos rir, vamos rir. O que a gente vai fazer com o de Maia mesmo, gente? Tudo bom? A gente tava caminhando aqui no parque, né? E aí a gente chegou aqui e tem um prego no pneu. E tá muito duro, a gente não consegue tirar. Mostra pra ele, amiga, que a gente tá tentando já há um tempão, já não tá dando soco. Mota, você tá louca? Olha como é que tá duro. Mota, você tá louca? Como é que eu tô pedindo uma ajuda? Eu não vou ajudar nada. Mas ela tá abaixando isso daqui. Não, moça, a gente não sabe. Ele não sabe o que eu trouxe pra mim. Que isso, moça? Não tem segurança, sim. Não tem segurança. Você deixa ela mandar em você assim, amigo? Nossa. Tá muito duro isso aí, a gente não tem força pra... Tem um casal. Olha, tem um casal ali. Olá, tudo bem? Você pode dar uma ajudinha pra gente? A gente tava caminhando no parque, e aí tem um prego no pneu. E tá muito duro, a gente não consegue tirar. Nossa lá, amiga, pra ele. Vem cá, moço. Daniel, me ajuda, por favor. Vai lá, Daniel. Eu tô com certeza. Olha só dessa. Mas eu quero a ajuda dele. Que ajuda? Que é essa puta? Que é isso? Olha só, olha só. Calma, vem cá. Deixa eu falar. Que é isso? Ó, Daniel, é só pra arrumar aqui. Daniel, por favor. É só tô pedindo uma ajuda. Ah, ajuda desse jeito. Desse jeito aí. Dá licença. Que isso? Daniel, ajuda desse jeito. Daniel, por favor, só tô pedindo uma ajuda, por favor. Vai lá, amiga. Vai lá, amiga. Ô, que é isso? Segura essa mulher aí. Nossa, que doida. Meu Deus do céu. Nossa, que horror. Nossa, o que a gente vai fazer com esse... Pera aí, pera aí. Nossa, que coisa. Casal, tudo bom? Posso pedir uma ajudinha pra vocês? Rapidinho. A gente tava andando no parque, a gente chegou aqui, tem um prego no pneu, acredita? Tá muito duro isso daqui. Mostra lá, amiga, por aí. Você não tá conseguindo. Ah, tá difícil, viu? Para, que palhaçada é essa? Nossa, eu tô pedindo ajuda. Calma, calma. Deixa eu ajudar, por favor. Não, que palha não. Olha os músculos dele, ó, fortinho. Vai lá, ajuda. Só um ajuste. Que isso? Só um ajudinha. Ela pediu só um ajuste pra mim. Você tá insegura assim. Baixa aí, amiga, mostra pra ele. Aqui, moço. Fala, meu. Você tá louca. Não tô conseguindo. Por favor. Deixa quieto, deixa quieto. Por favor. Ela manda você. Ela manda nele. Aí não vai ser certo mesmo. Oi, João, tudo bom? João, tem uma coisa que eu gosto de fazer, é beijar. Doidinho. Só que eu não beijo qualquer um, não, viu? Roda aí que você vai ver. Essa pegadinha da Priscila, gente. Olá, mocinho. É sensacional. Boa tarde, tudo bom? Sensacional. Tô fazendo uma pesquisa aqui na casa. Vamos rir, vamos rir. No John Kleber Show desse domingo. Tô fazendo uma pesquisa sobre beijos. Os tipos de beijos que existem. Você conhece alguns? Conheço alguns. Vamos lá, vou te falar os nomes que você vai falando pra mim, se você conhece. Pode ser? O selinho. O selinho, sim. O beijo de língua, aquele beijão. É o mais gostoso. É o mais gostoso? E o beijo roubado, que a pessoa tá desprevenida, assim. Puxa, ele dá aquele beijão. Gosta desse? Conhece também, né? Vamos falar, assim, no clássico agora. O beijo clássico, aquele desentupidor de pia. Não conhece. Não conhece? Sim, eu ouvi falar. Ah, não acredito. Você quer me apresentar. Eu quero te apresentar, assim, agora. Pode ser? Vamos testar? Vamos fazer o teste? Faz comigo? Então faz assim, fecha os olhos. Pera aí, que eu tô me preparando. Vamos lá? Um, dois, três. Vem, vem, vem. Você é louco, sabe? Ô, deixa eu terminar de fazer o desentupidor de pia. Eu tô te tirando por quê? Com essa boca aí, você acha que eu ia te beijar? Sai fora, ó. Ah, quer? Vai desentupir privada, vai, ó. Oi, mocinho. Tudo bom? Posso falar com você rapidinho? Pode. Eu tô fazendo uma pesquisa hoje sobre os tipos de beijo. Você conhece todos os tipos? Eu conheço alguns. O selinho. Sim, esse é o... Você gosta de dar o selinho? Sim. É? O beijo de língua. Esse eu gosto de dar. É, esse aí você dá bastante? O beijo roubado. O beijo roubado é aquele que a... Roubado? A pessoa não tá esperando e você, puxa, dá aquele beijão. É bom. Beijo famoso desentupidor de pia. Conhece esse? Não. Não? Não. Nunca deu esse beijo? Não. Quer aprender agora? Agora? Eu vou te ensinar. Sério? Sério. Jura? É, agora. Pode ser? Pode ser. Então vai. Só que assim, você vai ter que fechar os olhos, relaxar. Espera aí, hein? Só um minutinho. Tá preparado? Tô. Abre o bocão em 3, 2, 1, vai. Beija. Beija. Isso. Você tá louca? Ai, babou tudo. Olha que crédito. Você tá fazendo trabalho sério? Eu te vejo aí que desentupidor de pia. Você babou no desentupidor de pia. Imagina na minha boca, Deus me limpe. Você acha que eu ia te beijar? E aí, João Klebre? Beleza, meu irmão? João, no meu restaurante, a sobremesa é o diferencial. E a sobremesa de hoje é... Não vou contar, não. Não conta, não. Conta! Conta! Com licença. Vocês ouvem o que esse doido do Marquinhos aprontou? É? Muito gostoso. Muito gostoso. Opa, muito obrigada. Eu que agradeço. Olha, nós temos uma promoção hoje e vocês têm direito à sobremesa grátis. Sim. Vocês poderão experimentar as delícias da casa. Sim. Grátis. O que está incluído já, tá bom? Ah, legal. Vou buscar então. Pode ser? Muito obrigado. Aqui estão as delícias da casa. Olha aqui, ó. Aqui estão, tá? O que é isso? Chocolate, limão e morango. O que é isso? Que porcaria é essa? Não é isso? Isso aqui é restaurante? Fala baixa. Quem é que vai num restaurante desse jeito? Qual o que o senhor prefere? Qual o que o senhor prefere? Quem é que vai num restaurante desse jeito? Isso aqui é um p****. Faz um carinho pra ele. Fica a rota aí. Fica a rota aí. Fica a rota aí. E aí? E aí? A mulher tá pra... Corre, 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 corre que o bicho pegou. Corre, corre. Tudo bem? Satisfeitos? Gostaram do tempero? Pode tirar os pratos? Pode? Olha, quero ver se vocês aceitam. Nós temos na promoção hoje as delícias da casa de sobremesa, né? Se vocês quiserem já tá incluído no almoço já, tá? Não é grátis. Tá sim. Tudo bem? Fazer um minutinho só, tá? Prontinho aqui estão as delícias da casa. Olha aqui, ó. Que c**** é essa? Traseira, só limãozinho. As sobremesas são três grangas. Moranguinho. Não, 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 não. Calma, 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 calma. Calma, calma. Tira a mão. Calma, calma, calma. A senhora não quer, a senhora não quer. Por que você faz isso com seus clientes? Se você não quiser, eu garanto que ele quer comer. Calma, calma, senhora, calma. Por favor, meu senhor. Calma, senhora, senhora. Eu tô falando pra você tirar a mão. Senhora, por favor, calma, calma, senhora. Ei, João, eu tô tão ansiosa hoje que eu tenho uma entrevista de emprego. Mas assim, você acha que eu tô vestida adequadamente? Ai, gente, desculpa atrapalhar vocês. Será que vocês podem me ajudar só um pouquinho? Nossa, é porque eu acabei de receber uma ligação da vaga de emprego que eu tava procurando. Só que assim, né? Não dá pra chegar assim, tô desgulepada, né? Do jeito que eu tô aqui, né? Você não me ajuda aqui rapidinho? É que mulher anda com tudo na bolsa, né? Eu já sabe como é que é, né? Tá muito brilhosa a pele? Tá bom. Ai, nossa senhora. Ai, tô ansiosa. Agora, olha, olha. É, eu só vou trocar de vestidinho. Só um vestidinho, só. Não, amor. Não, não, não. Só um vestidinho do meu namorado, não. Só um vestidinho. Não, não vestidinho do meu namorado. É só um vestidinho. Ai, perigualada. Vamos rir. Não dá pra eu ir assim com a roupa desse jeito, né, Mone? Não dá pra eu ir pra entrevista desse jeito? Que brilhosa. Que barbara. Deixa eu trocar de roupa. Você pode me ajudar. Tira a mão de mim, eu. Eu só vou trocar de roupa. Só vou trocar de roupa. Que brilhosa. Ai, meu Deus. Ei, gente, vocês me ajudam rapidinho? Desculpa atrapalhar vocês, né? Eu tô assim, toda afobada. É que eu acabei de receber uma ligação da vaga do emprego. Eu tô esperando, né, pra ir fazer entrevista. Mas assim, do jeito que eu tô aqui, não dá, né? Dá licença aqui só um pouquinho, tá? Você me dá uma ajudinha aqui? Não dá pra não. Eu sou modelo, né? Você dá uma segura aqui? Isso, obrigada. Ai, tem que tá retocada, né? Que não dá pra ir assim, né? De emprego tá tão difícil, nossa. Ai, esse vestido aqui tá meio piriguete, né? Eu vou ter que tirar também, porque esse daqui não dá pra usar, né? Olha o que essa doida tá fazendo. O quê? Só vou trocar de roupa rapidinho. Não tô doida não. É porque com esse vestidinho não dá pra ir, né? Só vou com esse daqui. Eu vou me cobrir. Não tem problema. Eu vou me cobrir, mas é com esse daqui, ó. Vou colocar o outro. Não tá nervosa, moça. Eu já tô colocando. Só uma ajuda rapidinho, eu, hein? Que estresse é isso? Oi, João, tudo bem? Já ontem tá com produto exclusivo. Vou tirar a foto e vou te mandar aí, tá bom? Eu sou uma de cada cor. Gente, essa pegadinha tá sensacional. Pegadinha inédita. Vamos rir, vamos rir no João Cláberro Show. Você pode fazer o favor de tirar uma foto pra mim? É que eu tenho que mandar uma foto pra minha amiga agora. Aqui, ó. Só se você apertar aqui, ó. Tá bom? Pode fazer o favor pra mim? Na hora que eu falar três, você bate. Um, dois, três. Bate. Agora eu te posto. Que que é isso, gente? Meu celular era só uma foto. Nossa, que mulher grosseira. Dá pra ele pegar meu celular? Pegadinha inédita no João Cláberro Show. Nossa, que isso? Ignorante. Era só uma foto. Nossa, eu não. Tô fora, doida. Barraqueira. Eu trouxe pra você a preta. Eu tô com a branca. Eu vou tirar uma foto agora e te mando pra você ver, tá bom? Beijo. Oi, gente. Vamos rir, vamos rir. Pode fazer o favor de tirar uma foto pra mim? Ah, sim, tira sim. Rapidinho. Eu preciso de duas fotos, tá bom? Tá ok. Aí quando eu falar três, você bate aí, tá bom? Um, dois, três. Ô, você tá louca. Não, você tá louca. Que isso? Desse f*** antes. É, amor. É, amor. É, amor. Não, tá aqui no celular. Não. Vou tirar do meu também? Acabou a foto, querida. Acabou não. Ele quer que tira com ele. Mas precisa tirar foto assim? Qual o problema? É a foto lingerie pra minha amiga. Tira em casa suas fotos. Não tire na mão. Gente, meu tá f*** fora. O que que eu sou? Você que é, tá? Você que é fazendo desbacharia aí. Ó, se orienta. Olá, gente. Tudo bem? Por favor, tirar uma foto pra mim rapidinho? Tiro. É só você bater aqui, ó. Eu vou contar de uma até três. Quando eu falar três, você pode bater, tá bom? Um, dois, três. Agora é de costas. Parou o quê? Você ficou boa? Tá pensando o quê? Você não tá vendo você estar... Não tô pensando nada. Eu pedi pra ele fazer um favor pra mim. Você tem que pedir pra mim primeiro. Ele é meu marido. Nossa, que isso? Precisa gritar. Não, eu tenho uma... Você tem que fazer uma organização pra mim primeiro. Que a gente não vira as costas pra mim, não. Tira a mão de mim. Deixa de ser doida. Tchau. Ei, João, salto alto é complicado, viu? Eu fico com o meu pezinho todo inchado, mas eu ando sempre preparada pra quando isso acontece. Roda aí que você vai entender o que eu tô falando. Tá com o pezinho inchado, tá, Amanda? Ai, nossa, gente, meu peço tá doendo. Meu Deus do céu, não sei como é que mulher aguenta andar de salto. Tô vindo de um compromisso agora. Nossa, só usei porque eu sou obrigada, né? Mas eu sempre ando com o tênizinho na bolsa de reserva. Ai, ô moça, você não pode me ajudar aqui só a trocar de trabalho? Olha. Toma, olha. Você tira a pavolha pra mim pro local, velho? Não, ele não pode. Ele não pode? Por favor. Não, pode. Se nega ajuda pros outros. Não, se nega assim porque eu não tô aqui pra acertar. Não, não. Não pode ser ruim. Não pode ser ruim, moço. Meu peço como é que tá inchado. Olha como é que meu peço tá inchado. Olha como é que meu peço tá inchado. Amor, olha só. Eu tô com essa saia porque eu posso usar, né, amor? Entendeu? Você se respeite. Uma ajudinha, por favor. Você se respeite por mim. Gente, você não tem dó de mim, moço? Meu peço tá todo inchado. Poxa. Você tem que me assustar nada. Eu... Você riu muito? Riu pra valer? Agora, quem é que ganhou a caneca do João Kleber Show? Você vai saber amanhã nas redes sociais do programa João Kleber Show. Exatamente. Aí você que ganhou vai receber na sua casa a caneca. E agora você vai vingar com o meu amigo, com o meu querido Marcelo de Carvalho. É com você, Marcelinho. Tchau, Brasil. Até domingo. Tchau, 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 tchau. A caneca ali. Quem ganhou a caneca? João Kleber. 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 Kleber.